Boa noite. Oi. Sempre em primeiro. Oi, Gigi. Boa noite. Voltei. Boa tarde. Como assim, amiga? Oi, Josemar. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Vamos pôr os pés na cadeira. Quer dizer, os pés no sofá. Oi, Gustavo Lima. Aí, Singo. Boa tarde, Sida. Boa tarde, boa noite, Ivan. É o quê, Peter? Duas pedaladas, a bicicleta cai. Como é que você adivinha que tinha uma bicicleta aqui, moço? Olha, ele sabia. Boa tarde, boa noite, Tatão. Boa noite, Dedé. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Ataíde. Boa noite, Marcos. Oi, Rafael. Oi, Gui. Boa noite. Olha o Dedé Batista aí também na nossa live. Josemar Manoel, Ricardo, Rodrigo. Cheguei. Chegante. Hoje nós estamos de mudança, galera. Levando até a antena parabólica. Alguém tem antena parabólica em casa ainda? Eu nem sei se existe ainda a antena parabólica. Boa noite, Vanderlei. Oi, Edson. Tudo bem? Vamos de MB. 11, 11. Fazendo a boa aí, ó. Antena parabólica ali. Boa noite, Júnior. Boa noite, Francisco. Vamos testar a buzina dela? Ó, tá legal, ó. Muito obrigada, Ricardo Lopes, por já deixando o coração pra nós aí, ajudando nós na mudança, né? Quem vai descarregar? Vai devagar com essa mudança. Pois é. Mas vocês não sabem pra onde que eu vou me mudar, galera. É uma baita de um... De um lamaçal ali, moço. Antena digital. Mercedão, Maurício. E aí? Nossa! Luiz Fraguas, o primeiro rei da constelação. Antes de a gente subir o morrão, vem pro trono, Luiz, seu lindão. Oi, Geraldo. Boa noite. Vou te colocar o Luiz no trono. Pois é, ó, Peter. Ó, Clayson aí, ó. Vem, Clayson. Obrigada, Vinícius, deixando muito coração. Ti... Como que é? Tião, Aguiar. Muito obrigada, Tião. Vai deixando o coração pra nós aí. Vem, Luiz. Pro trono, Luiz, seu cheiroso. O rei da constelação. Deixa eu abrir o som de pele aqui, peraí. Que eu tenho poucos memes, mas eu tenho. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Ui. Deixa eu arrumar o cambito aqui, que o cambito tá querendo aparecer também, menina. Olha, quer gostar desse cambito? Luiz Fraguas ativou a festa com setembro. Tô triste com você. É, rapaz. Entra na fila, ô Leonardo. Não é assim bagunçado, não. Já tem o Dyke aí, que tá no comecinho da fila. Boa noite, Dyke. Não tem que pegar o impulso aqui, senão vai subir não, hein. Não vai subir, Gaspar. Boa noite, Gaspar. Boa noite, Jorge. Usou perfume polo cheirosão. Você tá de polo, Luiz? Hum, eu gosto de polo. Ralph Lauren. Polo. Eu gosto. Você deve tá aí no décimo, quadragésimo lugar, ô Leo. Não tá brincando. E aí, Elvis? Pereira Vitor. Não chegou a primeira de novo, Taíde. O Taíde, porque não chegou a primeira, vai ajudar a descarregar essas coisas aqui, Taíde. Peguei aqui, ó, a caminha de solteira, as caixas de papelão. Tá tudo minhas roupas aqui dentro. Peguei a geladeira. Televisão quadrada ali. Mas meu guarda-roupa não é esse não, né? Na moral, meu guarda-roupa não cabe em minhas roupas, não. Esse guarda-roupinha não cabe em minhas roupas, não. Quer entrar na fila também? Como assim? Tem que chegar mais cedo, gente, pra entrar na fila aí. De ficar triste comigo. Sou o primeiro a entrar na maderna aí, mas... Então, eu quero saber quem vai me ajudar a descarregar essa mudança, gente. Porque eu não vou aguentar sozinha. Eu e você, não! Motorista é show! Bora, Clayson. Eu tô vendo que o Gê Araújo e o Guilherme e a Gigi e a Gatona estão no topo do compartilhamento. Eu só... Ai... Eu só sei que nada sei. Tô achando que vai subir não, Fabiano. Eu andei andando por um pouco aqui nessas rotas. Andei andando, porque a gente anda andando. E eu não sei se vai subir não, hein, galera. Na moral... Uh! Levanta, Luiz! Tem, Macenão? Se eu não... Ui! Ai! Obrigada, Macenão! Rei da constelação! Enche na barra das estrelas, patrão! Ô, Roberto! Tô mudando, galera! Tô mudando, tô indo... Vou morar agora... Vou morar na roça agora, entendeu? Ajudar minhas criação, hein? Oi, Douglas! Tava querendo na fila errada aí, ó. Tô vendo. Obrigada, Gil Araújo. Continua no topo do compartilhamento. Boa noite, Lucas. Valdilson. Boa noite, Vilmar. Obrigada, hein? Vamos mandar um salve aí pra quem tá deixando muito like na nossa live aí, ó. Romário Lima. Santana Liu. Christian Oliveira. Matt Eslan. Oi, Douglas Vitor. Tudo bem? Leonardo. Ô, Leonardo! Tô vendo você deixando muito coração, hein, Leonardo? Erinaldo Pereira Souza. Josivaldo Cortino. Macena Silva. Buzinasso pra quem deixa o likezão pra nós. Lógico que eu lembro, Asla. Você está sumido, né, moço? O que aconteceu? Esse aqui, Paulo, é o Rodrigo, né? O Rodrigo, esse é o Eurotrack Simulator 2. Pode ir, Fabiano? Você vai me ajudar a descarregar, Fabiano? Flávio, salve! Renato Silva. Antônio Alves. Um salve aí pro Carlos Renato Borges. Alisson Rosa. Que tá deixando aí pra nós muito likezão. Ah, vai tomar! Vai tomar! Israel e Vitória vai ajudar nós aí, ó. A descarregando, tendo a parabólica ali. Nossa Senhora, quase que eu fui pro chunga. Oi, Rony! Tudo bem? Tô voltando pra Diadema. Vai, vai, vai. Tô linda hoje, Geo. Você achou? Minha roupinha aí de... Minha roupinha de ficar em casa. Roupinha de frio de ficar em casa. Queria uma bicicleta, Arcanjo? Ô, cara, só tenho uma aqui, cara. Mas eu vou te ajeitar, vou te ajeitar essa bicicleta. Quase tomeu, Josimar aí, ó. Bum! E nós pro Josimar! Josimar! Ô, brabo dos mapas aí, ó. Josimar? É o... Eu sou a beta teste do Josimar. Quem não conhece o Josimar Gaming aí? Impossível! Quem não conhece, bora conhecer, ó. O brabo tá aí. O brabo tem nome. STV faz tempo. Tinha uma na casa do meu avô. Ô, amiga, eu peguei emprestado dele, mas vou devolver, eu prometo. Quer ver subir agora? Quer ver subir? Onde eu fui me enfiar aqui, ó? Oi, Thiago. Bora trabalhar, no caso, né? Tô assistindo no cafezinho, Thiago. E aí, como é que tá o trabalho hoje? Ó, o Flávio sal na nossa live de novo. Oi, Flávio. Sempre linda, Gelo. Você é sempre gentil, né? Ô, Reinaldo, tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Gente, ele quase não sobe. Eu tenho que pegar meio que uma velocidade, ó. Eu tenho que descer. Pegar uma velocidade pra subir essa ladeira ali. Coração pra subir a ladeira, galera. Vitor Hugo Ribeiro. Orlando Filho. Deixa o coração pra nós subir esse rampão. Buzi nasce pro Chorito, que tá deixando o likezão. Bora, Zecaros. Quem confia que eu vou conseguir subir, comenta eu. Quem não confia, comenta nada, não. Deixa isso pra lá. Pegou o caminhão do vovô, rapaz. Esse aqui acaba o frio fácil, mãe. O freio desce. Não tem freio. Freio nunca nem tem. Eu desço assim e vou descendo pelas laterais. Ó. 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 O Bruno Amaral achou que nós ia conseguir. Oxi. Oxi, Brunão. Ai. Ai, Brunão. Quase. Quase. Não acredito. Sobe, 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 sobe. Não, 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 não. Desce, não. Desce, não. Coração, Bruno. Coração. Jackson achou que ia... Ah, Jackson. Tava mentindo. O Francis também achou que ia subir, gente. Não tô conseguindo. Renato, me ajuda. Bora, Bruno. Coração, Brunão. Olha, faltou pouco, galera. Vou pegar mais um impulso. Vamos ver. Vamos ver com mais um impulso. Acho que vai. Faltou isso aqui, hein. Faltou isso aqui, Rodrigo. Bora, Ruben. Deixa mais. Vou entrar no meio. Isso aqui aprendi com o Josimar, ó. Entrando no meio das árvores ali. E aí, Jonathan Pinspo? Deu pro zóio aqui, Josimar. Coração, Josimar. Coração. Josimar Silva tá deixando muito coração na nossa live. É o brabo Josimar Gaming aí, ó. Vai, é patrão, fi. Josimar é brabo. Inspiração pra nós, hein. Era mais fácil ter feito a mudança de bicicleta. Agora vai, Ícaro. Agora vai. Vamos pegar o embalo agora. Agora vai. Tem que ser embalado, galera. Isso não vai, não. Embala que sobe. Embala que sobe. Vamos lá. Embala mais. O Jackson falou. Vamos embalar, então. Mais, mais. Vamos pegar mais. É? Vamos dar mais uma rézinha? Mais uma rézinha pra ver. É que esse caminhão aqui, a gente entendeu? Era o que tinha. Era o que tinha. Sentiu minha falta, José? Que lindo. Obrigada, Alessandro. O quê? Carlos Alberto. O rei da constelação. Tô me mudando pra casa do Carlos. Agora vou lá com o patrão. Esse é meu patrão. Vambora, Carlos. Tô indo mudando. Vou me mudar pra casa do Carlos agora. Ô, Carlos, não vai, não. Paisandu. Pensamento positivo. Peraí, deixa eu arrumar um cambito aqui. Que toda vez que eu dou um zoom, o cambito quer aparecer. Daí já viu, né? Pensamento positivo. O Vitor Hugo tá confiando. Vambora. Vai. Acelera. Será que daqui já dá? Vai, Pereira. Vai, Pereira. Vai, 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 vai. Coração, coração, coração. Oh, my God. Deu. 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 Boa noite, Felipe. E aí, João Miguel. Pronto, que agora decidiram ligar. Foi o liquidificador aqui. Em casa. Vocês estão ouvindo algum barulho aí? Agora vai, Carlos. Tô chegando, hein, Carlos. Nessa longa estrada da vida. E aí, Gilvandro? Como é que você tá, meu querido? Canelona? Canela seca? Esse negócio aqui, o pessoal falou... Eu achei que era pra fazer massagem. Esse negócio aqui. Mas não é. Eu só não lembro pra que que é. Mas não é. Porque eu tô pensando que é. E aí, Augusto? Oi, Luiz. Oi, Rubens. Seja bem-vindo. Tá ouvindo a... Vocês estão ouvindo esse barulho? Ou não? Boa tarde, cabrão. Saluditos. Estou indo para a sua casa. Espera-me. Oi, Marilyn. Seja bem-vinda. Vocês estão escutando o barulho? Ou não? Ou é só coisa da... Oxe, que ponte é essa? Nossa, o Ricardo mora... O Ricardo mora tão longe que eu tenho que atravessar a ponte pra ir lá ver ele. Cabrão, quero um suquito? Agora é a hora da verdade. E aí, Nathanael? Claro, cabrão. Maravilhosa. Marilyn. Vou colocar aqui. Didia. Esse negócio aí pra ficar mais claro. É o quê, Jackson? Quero, cabrón. Não, Vitor Hugo. Tá, beleza. Essa ponte parece que tá caindo, galera. A ponte parece que tá caindo? Ó a buraqueira lá, menino. Você foi... Olha. Caí minhas coisas ali embaixo lá. Acabou pra mim. Estou escutando o barulho do caminhão só. Ah, tá. É que o pessoal tá fazendo um barulho danado aqui em casa, né? O pessoal daqui de casa faz um barulho danado, né? Mas o povo não se toca. Barulho danado é que estão fazendo aqui em casa, né? Vamos parar com esse barulho danado aí. O povo não se toca, mas tudo bem. E aí, Cléober Dias? Boa noite. Posso chegar na sua casa aí também? Vou levando a antena parabólica. Entendeu? Peguei a televisão emprestada aí, ó. Do voo da Gigi. Fogãozão aí do Josimar Gaming. Bojão de gás aí, ó. Tô levando pro Ricardo. Sofazão. Bicicleta. Bicicleta é do Valsir. Atravessa com a bike. Vai ser mais negócio, né? Eu tô com medo, moço. Peraí, vou ter que dar uma reina. Vai dar certo aqui não. Ô, Cléober. Bota água no feijão que eu tô chegando, hein. Acho que ia sair do lugar, não. O caminhão tá com medo de atravessar a ponte. Calma. Calma. Respira. Geladeira inox, fi. Vai vendo. Fogãozão brabo. Obrigada, Diego Souza, por compartilhar nossa live. Agora vai. Não. E aí, Dan Paixão? Eu acho que o caminhão passa a ponte. Será, Rubens? Eu tô com medo dessa ponte cair, galera. Porque tá muito pesado o caminhão. Peraí. Nossa, não tá dando nem reina indo pra frente. Peraí. Eu tô com medo de cair. Será? Eu tô tentando arreia, Wesley. Não tá dando. Só chegar. Ação da Catarina. Partiu. Ó, dá uma reazinha aqui. Vamos ver. Ó, ó, ó. Agora vai. Pegar uma embala aqui. Vamos ver. O que vocês acham que eu atravesso de uma vez? Correndo? Ou eu vou devagarzinho na maciota? Comenta um quem acha que eu tenho que atravessar correndo. E cinco quem acha que eu tenho que ir devagarzinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Obrigada, Wesley, por compartilhar. Tirando o Diego Souza do topo do compartilhamento. Bora, Gabrão. Me cair na ponte. Um. Um é pra passar o quê? Um, mas ajeita a direção. Um, um, um. Todo mundo falando um. É pra ir correndo, então? Vem aqui, cabrão. Pro trono, meu patrão. Travessa logo, mulher. Calma. Cinco. A Sarah foi a única que digitou cinco, gente. O Vitor e o Manuel, um. O Danir Gomes, um. O Alemão, um. Felipe, cinquenta e um. Ué, Felipe. Você me deixa confusa. Correndo? Passar correndo? Vamos pegar mais um impulso aqui, senão não vai dar, não. Devagar, o Rodrigo falou. Repia. O Luanzinho falou pra arrepiar. Eu, eu tava querendo dar uma ré aqui, moço. Tá difícil. Pegar mais impulso, senão eu não vou sair daqui, não. Vamos ver, vamos ver. Se daqui dá pra ir, porque ela não quer voltar, não. Não quer voltar, não. Um. Um. Vinte e seis, a Glória. Ué, a Glória. O que que era, vinte e seis? Cinquenta e um, vambora. Vai. Rupia. 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 Olha. A poxa tá caindo. Motorista qualificada. Caiu uma caixa lá embaixo. Caiu uma caixa lá embaixo. Ô, Adriano, tem como você pegar lá pra mim a caixa que caiu? Wesley, vai. Quem foi que mandou eu passar correndo? Vai ter que pegar minha caixa lá, véi. Deu ruim aqui. Ah, e aí, Matheus? Oi, Eduardo. GG. Todo mundo digitando GG no chat aí. Conseguimos, valeu. Deu bom, deu bom. A balançação na ponte ali, eu quero ver pra voltar. Todo dia que eu for buscar a ponte, eu tenho que passar pra aquela ponte ali? Será? Boa, Ruzinho. Ô, galera, será que é boa ideia mudar pra cá? Não é possível, não. Tá levando o sofá da Taíde, bike do Magno. Eu andei pegando os negócios aí do pessoal aí, galera. Comprei uma casa aqui na fazenda e nós estamos de mudança. GG. Ó, o Rubens digitando GG, o Vitor, o Francis. Boa noite aí, Sérgio. Perdeu a caixa aí das garzolas, véi. Tem que comprar outra, véi. Tava precisando de umas novas mesmo, deixa aquela caixa pra lá. A televisão é do Augusto. Acho que peguei emprestado, foi do voo da Jovão. Como é que você tá falando do Augusto, rapaz? Eita, Yara. Poxa, mas o que é aquilo ali? Devagar, Yara, devagar. Vai cair, vai cair mesmo. Ô, Yara, tu prendeu a cadeira. A cadeira tá bem presa. Eu não sei o que eu tô levando nos pneus, né? A gente tá tentando entender ainda do pneu, mas tá bom. Aê, Ismael dos Santos. Boa noite, Vitor Hugo. A TV é do voo da Jovão. E aí, Jonathan Phillip? Ó, o Logan falou, como que o caminhão vai cair? E aí, quem tá no volante é o melhor motorista do Brasil. Ih! Buzinasso pro Logan, gostei. As cadeiras e a mesa é minha. O Augusto falou que é dele. Vambora. Será que eu vou ter que passar todo dia por aqui, ô, Rodrigo? Não é possível. Oi, Geraldo Ferreira. Boa noite. Boa noite, Jonathan Phillip. Deem boa noite pra mim, gente. Os bem educados dão boa noite pra nós. Mas, vamos lá, Nazildo dando boa noite. A bike é minha. Oxe, galera, eu vou ficar com o quê daqui dessa... Eu vou ficar com o quê dessa mudança aqui, que nada aqui é meu. Hoje é meu aniversário. Aceita churrasco? Lógico. Passa aí. Passa a localização. Oi, Francis. Ó, o Zé Tomás também. Edubar Padilha, bem-vindo. Boa noite, Adriano Zucari. Ué. O que que é isso? É uma represa? O que que é isso? Ai, gente, eu tô achando que não vai rolar isso aqui, não. Eu devia ter vindo com o Daf aqui, né? A cama é minha? Mas, cadê o colchão, hein? Eu vou dormir na onde? Eu vou dormir na carroceria? Nossa, galera. Ai, tô com medo, porque parece que vai afundar aqui. Eu tô com medo de atravessar. Que é isso, Dimar? Boa noite. Boa noite, Zecarias. Tá chovendo aqui na Zildo. Boa noite, Sara Bispo. Tudo bem, Sara? Vai molhar os móveis. Ô, Manin, desce aí. Vai levando as coisas, atravessando assim, ó. Erguido. Travessa, rapaz. Eu tô com medo, gente. Porque a correnteza tá meio puxando, ó. Vou tentar vir meio pelas pedras aqui, ó. Vamos ver. Pô, não sei se tá afundo aqui, meu. Represa é isso aqui, ó. Põe o pé e já... Ai, eu vou devagarzinho. Ai, tá afundando, tá afundando. Eu tô com medo, eu vou... Eu tô com medo, tá afundando. Essa antena pega senão até de Marte. Ai, tá afundando, gente. Eu não tô enxergando. Ô, galera. E agora? Minha geladeira. Vamos olhar a minha geladeira. Ai. Ai. Eu não tô enxergando. Eu não tô enxergando. Vai pela direita que é mais raso. Mano, eu não tô enxergando, velho. E aí, Pereira Vitor? Onde foram comprar a casa, rapaz? O fim do mundo, moço. Ai, galera. Isso aqui dá comprar terreno barato. Ó, meu irmão aí, ó. Ô, Manão, tudo bem? Como é que você tá? Comprou um terreno barato aqui na Ilha Cumprida, moço. Olha só. Comprou. Mete Marte, mas eu tô com medo, Felipe. Eu volto pra passar lá e a minha geladeira vai cair tudo. Televisão do voo da Giovana. Essa televisão tem... Só a televisão tem mais de 10 anos. Vai perder o caminhão, cabrô. Não, cabrô. Eu tô achando que eu vou afundar, moço. Então não vem pra cá, uai. Boa noite, Carlos Dionísio. E aí, Vinícius? Ô, Manão, cadê a Ágata? Ágata, te amo. Tá fundo, Rodrigo. Tô falando. Tá fundo, cara. Vamos vir pela direita aqui. Falaram que pela direita... O Felipe é morador daqui. Porque ele falou que pela direita não afunda. Ai, ai. Ô, Felipe, isso aqui é areia, rapaz. Vai, vai, vai. O caminhão já tá desligando sozinho, ó. Tá querendo ligar, mas não. Bora, meu filho, bora. Bora. Ah, ajuda pro caminhão novo, cabrô. Ah, me gusta mucho. Dia 15 é de 8 e pago, tá bom? Deixa eu arrumar o caminhão. Vem aqui, cabrô. Pagando outro caminhão. Muito lindona esse cabrô. Obrigada, Ricardo. Agora vai. Com incentivo, vai. Com incentivo, vai. Vai pelas pedras. Mas aí tem um galho aqui, ó. Que veio de uma árvore. Que eu não sei nem onde que tinha. Ah, pra lá, né? Ele não tá aguentando. Devagar, devagar. Vamos ver pelas pedras aqui. Vamos ver pelas pedras. Vai morrer a cabeceira da minha cama, hein, moço? Ah, o colchão ali, ó. Achando que era a cabeceira. Cabrô! Graças. Isso não vale, rapaz. Não vale a pena morar aí, moço. Ui, ó. O motor tá... Parecendo um motorzinho de fusca. Tá fazendo... Que agonia, rapaz. Atravessa logo. Eu não tô conseguindo. Eu tô com medo de afundar, ó. Eu tenho que desviar. Ai, meu... Ai, vai desligar o caminhão. Se desligar, acabou. Acabou em nada. Ai, gente, me ajuda. Pega meu colchão ali. Vamos olhar meu colchão. Ai, meu sofá, gente. Sofá novo. Sofá novo que peguei do Mark. Viu? Isso que deu. Pegar o colchão. Estourou a represa aqui, moço. Bem no meio na hora que nós tava atravessando o trem. Ui, ui, ui. Tô fundando. Vem esses caminhos desligar aqui. Acabou. Acabou. Pode fechar lá. Chama o chapulhinho colorado. Vai. Tô enxergando nada. Não tô enxergando nada. Ui, parece que tá tão perto, mas tá tão longe. Foi. 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 Foi, tá saindo. Chama o guicho lá, Ricardo. Se moer as coisas, limpa aí com os papéis da Climagazine Papéis. Verdade. Meu armário ali tá cheio de papéis da Climagazine Papéis. Aqui dentro, ó. Tá vendo? Tá meio riscado, galera. Mas é... Era o que eu dava pra comprar, viu? Verdade, maninho. Ó, ó. Tá saindo. Tá saindo. Como a Fênix. Renascida, nascida. Sai, Fênix. Aê, galera. A TV não quer ligar mais, não. A televisão não quer ligar mais, não. Ó, meu pneu cheio d'água, ó. É a areia malvediça, você viu? Fala pra ele ir mais rápido. Aí, deu certo. Deu certo. Agora é só alegria. Só alegria. Fênixi, eu cheio d'água. Ai. Nossa! Vai calar meu caminhão, rapaz. Cuidado, caminhão. Vamos saber aquele... Coitado dele, né? Tadinho. Água de 30 metros aí pra puxar. Hã? Uma grua de 30 metros pra puxar o caminhão, Pereira? Mas onde que eu tô me enfiando, gente? É água, é... É floresta. Apareceu um lobisomem aqui, eu já... Aí não dá pra mim. Que isso? Onde que a gente tá? Ricardo, falei pra você comprar um terreno mais perto, né, Ricardo? Tá mudando pra um lugar pior, mas pareceu. Eu gosto da natureza. Eu gosto de viver assim, entendeu? Na natureza. Mas daí o Ricardo comprou um terreno muito longe. As rodas vermelhas são estilo. É. Gostou, maninho? Achei bonito. E aí, Maria Eduarda? Tudo bem? Repique na buzina! O lobisomem, rapaz. Tenha medo. Cenário da marcha e urso. Nossa, eu tava falando de lobisomem. Já vem com pânico na floresta, velho. Já tô com medo. Oi, Eric. Tá indo pro cerrado? Ah, onde que é isso? Não sei. É. Ô! Gente, bicha e maria. Que lugar é esse? Onde é que eu tô? Será que eu tô na vagoinha? Cadê? Cadê? Porém, clavoresta, todo mundo. É bem isso, Juninho. Minha cara fazer. Quer dizer, é porque dia 15 tem que pagar. Daí eu tô dando perdido. Brincadeira, brincadeira. Dia 15 tem que pagar os modelos aí, filha. Eu tô me mudando pra longe, pra nem me cobrar. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Beleza, a TV não caiu até agora. Nossa, Giovana. Tu passou super bom na televisão. Na hora que você me emprestou, foi? Nunca mais essa televisão sai daquela mesa. Opa! Ixi, olha lá, ó. Mas tem mais morador aqui, ó. Não é só eu, não. Não é só eu que tô me mudando pra cá, não. Ah, menino. Deixa devagar aqui, ó. Ixi, deu ruim pro cara aqui? O que aconteceu? Alô? O que aconteceu? O que aconteceu? Ixi, coitado. Olha lá, deu ruim pra ele. Mas também não conversa com nós? Deixa eu ver. Alô? Oh! O que aconteceu? Ele tá bolado, ó. Vixi. Acho que estourou algum pneu. Ah, é? Foi? Mas tá... Não, tá bom. Não quer responder, não. Tá mal educado. Devagar, devagar. Entrega minhas coisas rápido, tá? Que eu tô apressada com a mudança. Tá bom, lua. Tô chegando. Pronto, gente. Descobrimos de quem que eram as coisas. Hoje não tô pra gracinha, não, hein? Todo dia você não tá pra gracinha. E aí, Nélio, parça? Agora você entende, né? O cara tá como, velho? Estourou o pneu, né? O cara ficou estressado ali. Tadinho. Vou deixar lá. Vou ver se eu chamo guinche pra ele. Parece um zumbi. O Gilson tá brabo ali, ó. Com os pneus dele que estourou. Agora vai, ó. Peguei o embalo. Agora vai, né? Você tá no... Comigo! Corre, tio Zoni. Parece um zumbi. Será que eu tô indo pro The Walking Dead, mano? Eu não tô sabendo. Esse é, Murilo. Aham. É Eurotruck Simulator 2. Nós jogamos com carro hoje cedo. Aí agora nós estamos aí com... Nós estamos aí com... Nós estamos agora de... Caminhão. Por que você tá estressado, George Herbert? Parece o Gilson, meu. É, eu não sei quem fez essa amarração, mas a pessoa que fez essa amarração aqui... Entendeu? Dessa televisão, principalmente. Porque a televisão até agora não caiu, né? Ah, George Herbert. Então nós estamos no meu barco, moço. Oh, quer dizer... Caminhão atorou, hein, rapaz? Aí, agora vai. Agora pegamos em bala aqui, ó. O Elton Denilson também compartilhando. Deixa eu mandar um salve, porque tá deixando o coração na nossa live aí, ó. Geraldo S.C.C.P. Nossa, Geraldo, você tá sumindo aí onde você tava. O Geraldo, depois saiu de onde? Esse carro branco está muito bonito, ó, gavrão. Onde você achou ele? O caminhão? Esse caminhão? Era pra ceixinha. Não é ciixinha. Ô, epa! Vixi, olha aqui, ladeira. Ó, o Pedro Paulo também deixando o coração pra nós. Vixe, Maria. Nélio Parça. Boa noite, Nélio Parça. Como é que você tá, meu querido? Tô vendo aqui os corações, galera. Ariel Costa também tá deixando o like, fortalecendo nossa live. Edson, José Carlos Duarte de Paula. Matheus Ferreira, Carlos Lumerz. Seja muito bem-vindo. É que aqui não tem gravidade, por isso que ela permanece na mesa. É verdade, cara. Essa TV aí, ó, é... A Lua colocou os... Opa. Opa. Opa! Opa! Segura a televisão, Lua! Segura a televisão! Lua, segura a televisão! Menino do céu! Baita na ladeira! Olha! Segura a TV, Lua! Segura a TV! Segura a TV! Minha internet? Não é carro branco? Eu sou neta que está lenta, cabrão! Sim, minha lenda está muito ruim! Paisagens de montanhas bonitas. Ah, Giovana, você vai me ajudar a descarregar isso aqui! Cabrão! E aí, Mariana, bate o ovo-nildo do ETS! Ai, ovo-nildo. Vai ganhar um coração, ovo-nildo, porque está deixando muito compartilhamento na nossa live. Coração para você, ovo-nildo. Que isso, Denis? Olha só, a primeira vez do Denis no trono. É o rei da constelação. Chama o queixo para nós, Denis! Levanta, Ricardão! Lá vem o Denis, boladão. Obrigada, Denis, pelas estrelas, meu querido. Agora vai! Agora vai, não! Obrigada, Marlon e Eduardo, também fortalecendo o like. Eu paguei para minhas coisas chegarem inteiras. Ai! Não vai, não! Será que eu não coloquei ainda? Acho que eu não coloquei ainda. Obrigada, Alice Silva! Rapaz! Moeou aqui. Moeou o rolê. Vou ter que dar mais uma rezona, sim. Para nós pegar, pegar o embalo e vir com tudo. Senão não vai rolar, não. E aí, Luciano? Seja bem-vindo. O prato, Flávio! Sim, muito rico! Denis, você está muito rico! Será que eu tento subir de ré? Será que eu tento subir de ré? Vamos tentar subir de ré? Vamos ver. Vamos ver se de ré vai. Quem acha que é uma boa ideia ir subir de ré? Você acha que é uma boa ideia? É, do nada, Pai Sandu! Oi, Nádela! Você é novo aqui, Paulo? Mentira! Adol, chega na lua, mas não chega na lua? Não entendi. Não vai, não! Vamos ver se vai de ré. O patrão acha que não vai conseguir. Que eu não vou conseguir. Ah, agora você está duvidando de mim? Vem pro trono, seu lindinho. Vem aqui, Ricardão. Pro trono, meu patrão! Ninguém. Ah, dó procurando meme. Pai Sandu! Parece que eu só tenho esse, mano. Você joga algum jogo online também? Joga, Paulo. Joga o COD, né? Que eu joguei ontem com o pessoal. Nossa, meus cambitos estão aparecendo. Deixa eu dar aquelas tampadas nos cambitos, né? Calma aí. Ai, meu Deus. Não vai dar bom isso aqui. Eu acho que eu já me enfiei num trem aqui. Primeiro que eu me enfiei no meio das pedras aqui. Eu não sei como. Ai, ai, ai. Beleza, entrei em Narnia aqui, velho. Pera aí, deixa eu... Deixa eu sair daqui que vai dar bom, não. É pra nós ir de ré, né? Então eu vou descer aqui na ladeira já, ó. Vai dar bom? Quem acha que vai dar bom? Vai dar bom? Eu acho que não vai dar bom, não, isso aqui. Quem não arrisca, não petisca, né? Vamos tentar, né? Vambora. Vamos tentar de ré. Podia ter feito isso daí pra subir a montanha? Podia. Vai não, vambora. Obrigada, Ricardo. Vai, Ricardo. Vai, Ricardo. Vai, Ricardo. Vai lá pro lado. Pro lado, pro outro. Joga de ladinho. Chama o Ricardinho. Ô, ô. Aí, vai, vai vendo. Vai vendo, vai. Eurotracks, você joga online, não? Aí, faz tempo que eu não jogo o Eurotrack online, hein? Eu tô até marcando aí com o pessoal pra nós fazer uma preia aí de Eurotracks. Ó! Ah, vou andar só de ré agora, ó. 300km de ré. Vai dar bom, Ranieri. Ó aí, deu bom, galera. Ah, eu confio. Eu vou andar só assim, fi. Ah, pronto. Acelera, cabrão. Deu certo. Cobrindo o caminhão, malombrando os cambitos, véi. Ó! Eu tava nesse naipe. Ó aí, cheio aí, ó. Tá vendo? Se você tivesse ido de ré, ó. Aí, tá vendo? Se o senhor não foi... Se tivesse entrado... É, mas de ré contra trem também, florestal, é meio difícil. Enfim, né? E também com... Um Scania... Eu não sei o que o senhor inventou, viu? Mas vambora. Acho que já chamou o guincho, já. Vambora, vambora. Eu sou... Eu moro no Paraná, Juninho. Ó minhas costas. Rosildo, já tá assim, já. Ah, Rosildo. Olá, Francesca. Seja bem-vinda. Obrigada. Lucas Fonseca. Michelle Guimarães. Levanta, Ricardão. Marcelo, que é a mudança dele, meu patrão. Vem, Marcelão. Pro trono, meu patrão. Muito obrigada pelas estrelas. Hey, Marcello, Fabiano. Muito obrigada, Marcelo. Ai, o que foi que é isso? O que tá acontecendo? Beleza. É isso, galera. Às vezes as estradas... É isso. Ué! Tá bom, tá bom. Não entendi. Não entendi, mas compreendi. Ué, o que é isso? O que tá acontecendo, meu Deus? Eu tô entrando num mundo... Num mundo totalmente diferente. Coisas que nunca vi na minha vida. Será que a gente foi abduzido? Atravessou até a árvore. Será que a gente foi abduzido? O que tá acontecendo? Eu não tô sabendo. Aí, pronto. Já desabduziram. Ai, ai, ai. Poxa, vamos parar lá. Ué, o que tá acontecendo aqui? Encontro de caminhões? De caminhoneiro? O que que é isso? Subiu o chão. O chão é lava. O chão é lava. Ué. Mundo paralelo, galera. Quem viu isso aí? Mais alguém viu ou ouvi sozinho isso aqui? Não é possível. Mais alguém viu? Será que foi só eu que vi isso aqui, cara? Não, não é possível. Não é possível que só eu tenha visto. Chegou aí na árvore, né, cabrão? Você viu, cabrão? Achei que tinha sido só eu. Eu e cabrão entramos dentro do guarda-roupa. Muitas graças. Olha aí. Olha aí. Agora como é que o Nair vai subir aqui? Mundo paralelo, véi. Onde a DOL dirige bem. Corre. Olá, Nair. O Pedrinho falou que a mudança é dele. Gente, se a mudança é de todo mundo, o que que é isso aí? Ó, ó. Não vai dar bom, galera. Vamos ter que entrar em Arna de novo. Eu tô vendo isso. Não tô afim de voltar lá. Nós já fomos abduzidos. Vamos lá, vamos lá. Ah, Lua. Ai. Vai, a Lua falou que a mudança é dela também. Não tô entendendo essa Lua, viu? Ó, ó. Agora vai. Eu tô na Thumb. Eu fiquei assim? Eu tenho um ranço quando acontecem essas coisas. Eu tô na Thumb. Tá na, tá na, tá na. Muito obrigado, Ricardo. Você é muito rico. Você sabe o que me gosta muito, né? Você sabe o que me gosta muito, não? Ó, ó, ó. Agora vamos. Agora é só a ladeira abaixo. Eu tô na Thumb. E aí, Genilson? Seja bem-vindo, meu querido. Vamos descer aqui no freio motor, né? Que não sou obrigada. Gostoso. Tá, parece que os outros... Ah, para aí. Solta o freio, rapaz. Eu vou no freio motor, né? Se eu acelerar aqui, essa parabólica cai lá na frente, antes de mim. Eu não preciso nem descarregar a mudança. A mudança já chega na casa antes. Boa noite, Maurício. Ei, ei, ei. Boa noite, Antônio, Elias. Obrigada, Paulo Matheus, aí, pelo seu compartilhamento, meu querido. Um salve para o pessoal que tá deixando likezão, hein? Alejandro Alves, Maurício Souza, Paulo Matheus Ramos, Lucas Mirandas Borges. Miranda Borges. Quem mais? Quem mais? Elias Silva também tá deixando o coração pra nós. Aí, vamos no freio motor, hein, Elias? Eu só descobri por causa do clipe. Mano, eu tenho que parar de fazer essas caras. É que, às vezes, eu fico assim. Parece aquele menino. Boa noite, Danilo. Você dirige a faça comida? O Jorge vai aceitar nos trabalhos... Ele quer trabalhar com nós. Nossa, e pá, dá até pra morar no caminhão. Não, para com isso, Dal. Que inventação. Solta aí pra nós ver, ôs. Nossa, vou soltar, vou soltar. Vou soltar, vou soltar, vou soltar. Até que não deu ruim, não. Vai vendo. Local perfeito pra barbeiragem. A gente já pensa em colocar o quê? Colocar o Mercedão pra 220 por hora aqui nesse... Ah, ui, que barreira é essa? Olha. Cabrão, cabrão. Você está me, cabrão? Ei, oxe. Ué, não, mas eu não tô dando ré. Não, oxe. O caminhão não quer ir. O caminhão não quer ir, não tô dando ré, não. É aquelas estradas, sabe? Que é uma descida, na verdade, e você acha que é uma subida, sabe? Faz de novo a cara. Minhas habilidades, né? Aquelas habilidades, assim, bem úteis que... A gente usa pra nada. Assim como a Soviar. Oi, Vilma, boa noite. Obrigada. E Danilo Souza, o Acácio também tá seguindo a gente. Fica à vontade, Acácio. Um salvezão aí pro Ítalo Pinheiro, Edivan Silva, o SmithRDSantos, PLMalvadin, Hayek Pereira também, que tá deixando o likezão. Até colocaram os negócios no mapa aí pra tomar... Pois é, cara. Eu sou teimosa, né? Eu quero andar no meio do nada aqui, velho. Olha lá, olha lá. Bora. A gente tá atolando. Bora. Bora, olha. Dão da mudança já. Do nada o primeiro lugar do QN. O primeiro lugar do QN? Como assim? Aquela estrada não é estrada. Sobe não, hein? Ah, vai subir sim, moço. Que motorista qualificada. O primeiro lugar do QN? Não entendi. Beijo, lua. Cheirosa. Já já chega suas coisas, viu? Já já chega, bonita. Mas não sei... Não sei como vai chegar, mas chega. Maria Clara, seja bem-vinda. Elton Menezes também. Paulo César. Oi, Paulo. Ei, rapaz. Onde eu fui me enfiar? Oi, 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 caindo. Obrigada, Lucas. Você tem jeito de que qualquer... Oh, não entendi. Como assim, George? Não. Se atolar não vai ter que... Ui. Ai, não vai mais mais aqui mesmo. Ô, o Ricardão. Alguém pega o volante aqui, rapidão. Pega o volante aqui, ô, Paulo. Ô, Ricardo. Pega o volante aqui. Vou pegar uma balinha aqui, rapidinho. Ah, não vou comprar doce. Foi lá e comprou. Ah, mas é só uma balinha também. Me julguem. Essa bala é gostosa. E aí, Alessio? Eles diminuíram o tamanho dessa bala aqui. Ela era maior quando eu era criança. Ah, pronto. Olha lá. Tá bonito. Mercedão tá com a louquinha. Me ajuda aí, meu. Qual, hoje você começou a live? Não entendi. Eu faço essas pessoas maluquinhas. Falam consigo mesmo e se respondem. Desculpa. Desculpe. Eu nem sei. Eu faço isso direto, cara. Direto mesmo. Tipo, com muita frequência. Tipo, eu dou algo, meu. O que você tá fazendo? Eu falo, tipo, sim comigo mesmo, né? E aí, Felipe Silva? Essa mudança vai chegar já toda desmontada, já. Vou subir pelo... Vou subir pelo matinho aqui, ó. Menino do céu, é? Não preciso mais de academia, não, moço. Olha, eu vou vir todo dia com essas... Com esses Mercedes aqui. Canela seca. Ai! Pra poder fazer exercício. Olha. Olha, olha. Tem, hein, Lucas? Quer dizer, não sei. Eu tô gostando desses caminhões, velho. Eu tô gostando desses caminhões. Tô pegando amor neles. Pela dificuldade, sabe? Pela dificuldade. Vai ver, Felipão, ó. Ah, Felipe, respeita a filha mãe. Dó, olha aí. Você falou que não ia comer mais doce. Ah, Dó. É, mas eu sou uma valinha. Parece o meu precioso. My precious. Senhor dos anéis do nada. Não vai subir, não, Mike? Sei não, hein? Vai sim. Ah, vou dar jeito de subir isso aqui. Já mordei a bala. Ansiedade. Caminho mais... Caminho mais duro, coração da Kendra. Opa, pera aí. Ela não tá aí, né? Tava lembrando o negócio de 2015 aqui. Zoou, hein, bonito. Eu tô tentando. Eu tô tentando sair daqui, Zé. Conversar vai do nada. Oi! Mas eu sou legal pra ter amizade. Eu sou legal. Casa vazia hoje, hein? Dos modos só eu, Gigi e o Ricardo. Acho que o Maninho também tá aí. Oi, Thiago e José. O Rafa acho que ele saiu, que ele deve ter ido... Buscar o Thiago, talvez. Não sei. O Felipão não vem. O Brody também avisou que não vinha. Quem vai? O Panterão ainda não chegou. Acho que deve estar trabalhando. Tem cara daquelas meninas de escola que aprontou, né? É, às vezes sim. Pera aí. Vou pegar o impulso, né? Melhor eu vir de baixo de novo? Acelera, cabrona, Brody. Você tá fraco. Eu preciso de feijão, cabrona. Oi, cabrona. Vem aqui, cabrona. O trono, meu patrão. Ai, deu uma leve tontura. Olha. Se eu soubesse, tinha feito alguma coisa pra não vir. Que vacilo, hein? Oi, Derek. Tudo bem? Bora, cabrona. Ajuda-me. Ajuda-me. Achei que era o celular que tava tirando a atenção do condutor. Mas comer bala me atrapalha, moça. É, cara. Negócio de comer... Comer doxinhos, hein? Galera, parece que eu tô indo pra frente. Mas tá indo pra trás? Ai, não vai rolar. Quer saber? Vou pegar o impulso lá de baixo. Ai, nós vem. Ai, vem que vem fritante. Bora. Bora, acelera. Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio. Tem ninguém. Desculpe. Tô dando um ré aqui, ó. Não é que aparece alguém, né? Do nada. Ave Maria, moça. Mas onde é que eu vou? É isso. Vou voltar tudo. E vou voltar tudo. Não, calma, calma. Vai dar bom, vai dar bom. Vou pegar aqui, ó. Daqui. Tá vendo? Essa subidinha aqui. Essa subidinha vai ser a minha ascensão. A minha vitória, ó. Ó. Só que aí a gente tem que... Meio que mentalizar o que vai dar certo. Vai dar certo sim, Raniel. Ó, você não fala que vai dar errado, não. Vambora, Raninho. Vai, Raninho. Deixa eu dar uma segundinha aqui. Só pra nós pegar em velocidade. Terceirinha. Vamos lá, vamos lá. Acelera. Vou voltar agora a marcha. Ai. Ai. Sai do meio. Sai do meio. Que o tatu tem rua. Ai. Vai. 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 Coloquei a segunda. Coloquei, né? Acho que eu coloquei. Ó, desculpa aí, José. Não pode dar tanta ré assim, não. Desculpa. O que é isso que tá na cadeira? Eu. Doce, doce, doce. A vida é um doce. Bem-vindo, Apollo. De volta, meu querido. Como é que você tá? É, Joel. Vamos ter que subir no embalo mesmo. Vai ter jeito, não. No embalo, não. Vai ter que ser na... O Gabriel não vai deuda, né? O Mercedes tá dando ré, né? Um beijo. Me leva com você. Você tem certeza, Vaninho? Não tá dando muito certo. Eu não sei se eu vou sair desse pantanário aqui, não, moço. Eu vou subir lá em cima. Eu podia ter feito o quê? Já subido logo. Mas eu tô teimosa. Eu vou subir daqui, ó. Vamos ver se isso vai dar bom? Vamos ver se vai dar bom. Agora eu subo? Eu subo, eu subo. Não tem condição. Vamos tentar de novo. Acelera devagar. Vai. Pô, ela desligou, meu. Ela desligou. Eu não aguento nem descer sozinha. Ô, Ronaldo Lima, tudo bem, meu querido? Acelera. Acelera com tudo. Acelera devagar. Quer dizer, acelera rápido. Vai. Vai. Vambora. Só vai. Só vai. Não para. Não para. Não para. Não para. Não para. Vai, Mercedão. Ai. Uia. Ah, rapaz. Respeita. Respeita a minha história. Opa. Peraí. 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 Não, 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 não. Não. Prisa. Olha a Mayara aí, ó. E aí, mamá. Como é que você tá? Ah, não. Não. Não acredito. Não acredito. Não, mamá. Ah, é que eu tava tentando subir esse... Aí, ó. Ai, vi. Ah, não. Não. Desisto, desisto. Eu já sou brasileira, mas eu desisto porque... Já tem gol... Já tem gol mais que vocês pra fazer. Vambora. Tem que entregar essa... Essa... Não, Matheus. Corre. Vai ficar rindo aqui. Deu ré. O Mercedes tá dando ré, Brasil. Deu ruim. A Mayara esperando só pra te zoar. Bem a cara dela mesmo. Vou fazer um miojo com fandangos pra ela. Ela vai... Mayara tava com saudade. Esses dias comentou lá na minha foto lá no Insta. Ai, que saudade do miojo com fandangos. Ah, o Lucas. Não sei se é um lugar muito seguro, Lucas. Vambora. Vou colocar mais Didi aqui, né? Que eu não tô afim de ver lubisome aqui nesse matagal. Vambora, vambora. Acelera. Minhas costas tá doendo. Na moral, alguém pega o volante aqui? Ô, Nardila, pega o volante aqui. Saudade do miojinho com fandangos, né? Você gosta, né? Anjo com fandangos? Miojo. Miojo com fandangos. Eu fazia pra Mayara. Especialidade, né? Especiarias da casa. Não subiu, cara. Matheus, vem aqui. Dá a mão, Matheus. Vem, cara. Esse aqui é o 11 e 11. Eu não sei. Acho que eu enfiei ele em algum lugar errado. Vamos ver. Eu achando isso desde a hora que eu abri a live. Ai. Ai, por quê? Deixa eu vir pra cá, porque... Porque sim. Porque sim. Porque sim. A gente já não tá muito assim de saúde. A gente tem... Iguaria. Tiago tá batendo palma aqui. Eu acho que é o fandangos. Ô, Tiago. O Tiago tá jogando curry, que eu tô vendo aqui. Eu vi. Vou fazer pro Tiago. Miojo com fandangos, ele vai adorar. É, Tiago. Você vê a mamá, ó. Cresceu, tá saudável, tá bonita. Tiago, a Josi só tá sabendo agora que tu me alimentava com isso. Para, fala a verdade pra ela. Que eu te dava arroz, feijão. Fazia mandioca, carne cozida. Tiago, você tá aí ainda? Fazia salada, bastante salada. Mayara comia muita salada, gente. Mayara comia muita salada. É, a Mayara sempre foi de comer bem. Comeu bastante salada. Não era muito de doce, não. Mayara não gosta muito de doce, não. Mayara, ela é mais... Arroz, feijão, carne. Gostava de uma carne, Mayara. Sim. Eu faço o quê? Abóbora refogada pra Mayara também. A Tiago, você tá aí ainda? Abóbora refogada. Comia demais. Não só, Mayara. Eu vou fazer comida pro Tiago. Porque o Tiago... O Tiago... Vou fazer comida pro Ti. O Ti vai gostar, porque eu sei fazer coisa boa. Fala pra ele, Mayara, que eu sei fazer umas coisas boas. Conta pro Ti, que eu sei fazer muita coisa gostosa de comer. Tia Josi tá aí ainda? Confia. É, Tia Josi fazia. Fala carne moída, fazia carne moída com repolho. Pra Mayara também, que a Mayara gostava de charutinho de repolho. Fazia. Mayara... Mayara gostava muito também de... De comer sopa, né? Mayara. Fazia. De manhã, fazia um pãozinho na chapa pra ela. Cafézinho com leite. Adoro. É o que eu gostei. É o que eu sei fazer, ó. Tia Josi, o papo do miojo era só brincadeira. Mayara fica brincando, fica trolando com esse negócio do miojo. Ai. Fala pra ele, Mayara. Fala pro Tiago. Que eu sei fazer comida boa. Oi, Christian. Boa noite, tava com saudade. Hã? Quantas o quê? Como assim? Não entendi, ô Rafa. Mayara é minha prima. Cuidei dela quando... Eu era menor. Cuidei dela quando era menor e a mamã era menor ainda. Mamã só tinha cabelo. Coisinha mais lindinha, gente. Parece uma bonequinha. Eu gostava de pegar mamã de manhã cedo. Aí a gente fazia caminhando. A Tia Josi tá ouvindo ainda? Colocava pra ela aí só coisas interessantes pra ela assistir. De vez em quando eu voltava a dormir um pouco. Ou, quer dizer, de vez em quando... Aí eu deixava a Karen cuidando. De vez em quando eu... Eu devia dar metade do que eu ganhava pra Karen, mas não. Ela é minha irmã. Ela tem que me ajudar. Tem que me ajudar na minha tarefa. Tudo brincadeira, viu? Te ajuda. Tudo brincadeira. 30% das ações da Elma Chips ainda. Cuidou dela na semana passada. Ela tá ouvindo? É... Ela tá ouvindo tudo? Mayara comia... Nossa, Mayara, vixe, estudava. Pegava ela cedo. 7 horas da manhã. Pegava a mamã cedo. Já pegava o caderninho dela, né, mamã? Já ia lá fazer os desenhos dela. Né? Já fazia o quê? A vitamina pra ela. Vitamina de abacate logo cedo. Mayara cresceu bonita, saudável. Tá aí. Mais bonita ela é, porque ela puxou a prima, né? Muito linda, maravilhosa. Ai, saudade, né? A Dó aprontava. Eu não aprontava nada, não. Era só o quê? Traquinas. Dava muita traquinas pra mamar. Quer dizer, não. Depois que ela almoçava, hein, tia Josi? Ela almoçava bem. Comia bastante. Comia pão. Naquela época não tinha esse negócio trabalhista, não. E vou parar aqui. Desculpe, tia Josi. Era o que eu conseguia. Desculpe. Era como eu conseguia cuidar dela. Tô brincando. Eu cuidava até bem da mamã, né, mamã? Fala a verdade aí. O que tá acontecendo aí? Não, tô falando de uma época que eu cuidava da minha prima. Ela praticava maquiagem em mim. Isso é verdade. Eu gostava tanto de ficar rabiscando a Mayara. Sai e eu voltava pra casa. Voltava pra casa da tia Josi. Vixe, Mari. O que que é isso? Ai, bons tempos. Era minha bonequinha. É. Comprou? Comprei, Juninho. O que é isso? O que esse homem tá fazendo aqui? Oxe, mas eu já passei por esse homem aqui, hein. Ah, não vou passar mais lá, não. Olha lá, ó. Ah, vou mais lá, não. E aí, Eduardo e Fabiano, tudo bem? Vou mais, não. Desculpa aí quem vai se mudar pra lá, mas eu vou mais lá, não. Ai. Oxe, parece que eu sou todo... Parece que eu tô... Ah, tá. Eu ia falar, ué, cadê meus pneus? Vambora, Rodrigo Amorim! No topo do compartilhamento. Rodrigo Amorim. Sombra azul, batom vermelho, coisa mais linda. É, tem... Isso é coisa de criança. Nossa, oxe, agora só vai andar pra trás, é? Olha a Mayara aí no chat aí, o Pudim. Olha aí o Pudim aí, ô, mamá. Vai, vai. Eu tava dando um rena, né, porque na verdade ali não dava pra entrar, não. Eu vou me mudar, viu, Pudim. Tô indo pra fazenda aqui, entendeu? Tô indo pra fazenda. Daqui pra frente, só pra trás, olha. Olha, aí junta os dois, acabou em nada mesmo. Grava um som pra postar aí. Ô, beleza, ô. Vai lá, Jorge. Até mais. Obrigado, Valdir. Ó, Luiz Antônio aí também compartilhando. Buzina pro Luiz e pro Rodrigo. O que foi, Nádela? Eu já vou devolver sua bicicleta, não precisa chorar. Vai me corrigir mesmo? Essa parte ela puxou da minha irmã. Essa parte aí de desaforada, entendeu? Puxou da minha irmã. Quer dizer, não, porque minha irmã é maravilhosa, né? Minha irmã tá aí ainda. A Karen tava aí agora há pouco, eu tenho até medo dela. Ela me dava cada sova. Eu deixava, eu deixava, eu deixava. Porque ela era menor, né? Eu deixava, eu deixava. Vai ficar bem claro aqui, hein? E aí, Nicolás, como é que você tá? É claro. Oi, Ítalo, tudo bem? Joga de ladinho. Já tava perto, hein, Paulo? Não, mas eu vou chegar, vou chegar. 2.500, tô aí. Ô, quer dizer. Às vezes não. Onde tá indo com esse caminhão? Ó, esse caminhão é novo, rapaz. Zero, tirei agora da concessionária. Minha mãe falou que eu não mudei nada. É, eu também acho que não. Totalmente desaforada, desde pequena. Desde pequena. Eu não vou comer esse miojo com fandangos. Eu quero miojo com doritos. Tô brincando. Ficando incomodado, mas eu tinha... Ah, é, então. Todo correto, todo certinho. Todo certinho, ele. Tô indo lá buscar a Mayara lá, ó. Pra passar uns dias aqui em casa. Mayara, tô chegando, hein? Botar a Mayara pra lavar a roupa, fazer as coisas... Quer dizer, passear, né, mamá? Conhecer as coisas aqui. Lavar a roupa. Fazer comida. Tô brincando. Como que você está nesse jogo? Ô, Miguel, esse aqui é na Steam. Tem na Steam, é o Eurotruck Simulator 2. Aí o mapa, você tem que comprar. O caminhão vem junto com esse mapa. Esse caminhão é gratuito. Gratuito, né? Vem junto com o mapa. E é só, eu acho. Eu não tô usando nenhum... Ah, pronto. Voltei aqui nessa aguaceira, moço. Todo dia é isso? Obrigada, Gabriel, por compartilhar. Ah, se eu tiver que todo dia passar nesse lugar aqui, eu não vou mais morar aqui, não. Desculpe. Desculpe. Olha lá, agora já baixou a represa, baixou. Baixou a represa. Ah, baixou nada, olha, olha. A correnteza subindo do nada. Correnteza subindo do nada. Ô, Mayara, chama o guincho lá, Mayara. Qual é... Qual é o quê? Desculpe. Desculpe. E aí, Najla? Obrigada, Miguel. Olha a correnteza aí, ó. Chama o guincho. Vai. Todo dia passar aqui. Não vou mudar, vou mudar mais aqui, não. Vou morar aqui, não. Dá, eu tô com fome. Ah, chame. Ai! Olha lá, olha, afundei. Eu tô com cara de iFood. Tô brincando. Bora pro rio, bora pra represa. Ô, dá uma saudade, né? Uma vontadezinha de ir na represa. O nome do jogo, Casey? Esse aqui é o Eurotruck Simulator 2. Vamos pescar? Bora pescar? Quem vai comprar comida pra mamar aí, galera? Um pra pagar o iFood. Ô, Pudim, você podia pagar uma comida pra Mayara aí, né? Fazer a boa aí, ó. Já há anos aí que a Mayara fica pedindo pra você pagar alguma coisa. Desculpe. Tem que comprar comida pra um ano aí pra eu morar nesse lugar. Verdade, Pereira. Tô lei, galera. Tô lei. O que eu faço agora, de novo? Todo dia é isso? É, Paulo. Kendra não chegou ainda não. Ô, quer dizer... Brincadeira, brincadeira. O Brody não tá aí. Não dá pra zoar ela. Mais de Uber Eats, talvez. Aqui não tem Uber Eats, meu. Aqui só tem iFood. Ai, que fome. Mas se você quiser... O Pudim tá aí, ó. Pede pra ele. Aproveita. Aproveita. Pede a ele aí. Vai, Pudim. Faz a boa aí. Manda um pastel pra Mayara aí. Oi, Junior. O que você quer comer, mamar? Mas pra mim, não pergunta essas coisas. Pra mim, não pergunta essas coisas. Pra mim... Ai, não vai comer nada, não. Vai lá comer o morango que você comprou no mercado. Tô brincando. Agora é. É? É só pra casar, velho. Tu não comprou morango? Come morango, ué. Tem bolacha de água e sal. Eu lembrei a minha mãe. Mãe, eu tô com fome. Ai, tem bolacha de água e sal. Tem... Bolacha de maisena. Tem leite, tem tódio. Bolacha de água e sal. Bolacha de maisena. Ai, minha mãe. É engraçado. Aproveita, Mayara. Que isso aí é raro acontecer isso aí. Mó lanchão aí que você... Que mentira. Apagou nada, mentiroso. Para de mentir, pudim. Sushi que é bom nada, né? Quero batata frita, barra de chocolate, sorvete e umas coisinhas. Nossa, menina. É mercado, você? Tô achando que é mercado, é? Farinha com açúcar? Pô, é gostoso farinha com açúcar. Tipo... Ah, vou passar aqui. Porque eu já esqueci desse pedaço aqui. Não venho mais pra esse lugar. Pronto. Era nada, Marcos. Tinha todinho na geladeira. Tinha danone. Tinha as coisas e tudo mais. E a mãe falava... Para, comei uma bolacha, deu-guiçal. Eu queria era todinho. Queria bolacha passatempo. Eram essas coisas que eu queria comer. Entendeu? Sei lá. Mandar batata. Nossa, olha aqui. Aí, ó. Top Gear. Top Gear, né? Aquele jogo de... É Nintendo? Nintendo? Tô fora de problema. Mas se o problema for você, eu quero. Complicada e perfeitinha. Você me apareceu. Oxe, que as nuvens tá assim. O tempo tá armando pra chuva, hein? Jovara! Recolhi a roupa do varal, hein? Pouca coisa, velho. Então eu tava usando micro-ondas lá de casa. Nossa, mas você vai ficar lembrando de... Você vai ficar lembrando disso até hoje? Do micro-ondas? Meu Deus, gente. Dois anos já, meu. Vai viver. Pronto. Maiara faturou a batatinha, tá vendo? O nome do jogo, Miguel? Eurotruck Simulator 2. Melhor tomar água, mas... Ó, mas eu gostava da bolachinha de água e sal. Se você comer ela pelas beiradinhas assim, ó. Vai que vai. Mas é que a mãe não deixava comer tudo... As bolachas, não. Os doces, os todinhos, a cut. Deixava nada. Ó lá. Aqui tem que passar correndo. A gente já viu. Só vai! Só vai! Só vai! Só vai! Só vai! Olha, olha, olha. Só vai! Ô, nossa... Só fui! Só fui! Eu quero o aluguel do micro-ondas. Ó, calozinho. Alguém dá um bando a Maiara aí, gente? Já deu pra mim. Maiara que... Bando a Maiara aí, ô, Gigi. Brincadeira, brincadeira. Ó, o pudim já vai pagar a batata pra você, já. Larga a mão de você. Vou contar pra tia Josi. Eu vou contar tudo pra tia Josi, viu? Olha! Foi essa educação que eu te dei, mano? Aê! God! No celular, Lucas, tem um parecido. É o World Truck Simulator. Se eu não me engano, a gente foi o World Truck Simulator. Maiara tá aqui hoje, Marcos. Tá causando, né? Causando. Que perfeita! Oi, xixuzinho! Oi, vai, droga. Opa! Fonada, Casey. Deu certo. E aí, Levizinho, como é que cê tá? Já jantou? Essa foi a educação que você me deu. Ah, é verdade. Servida de jantar, cabrão! Olá! Olá, eu estou! Eu quero! O que você tem aí para comer? Viu? Maiara, o Ricardo paga pra mim, querida. Risoto de camarão? Eu quero! Risoto de camarão? Eu vou querer! Me gusta, me gusta! Muito rico esse patrão! Muito obrigado, Ricardo! Boa noite, tio Eliel! Chama ela no WhatsApp, fazendo favor, pra fazer a boa. Que isso, Diogo? Haha, x-brotinho! Levanta aí, cabrão, que o x-brotinho pagou o lanchão! Faz coraçãozinho. Chama o x-brotinho. Obrigada, Diogo. Tá pior a coisa, tá light? Fechou. Tem aqui também. Levanta, Ricardo! Diogo vai comer! Brotinho! X-brotinho! Já ganhou a batata. X-brotinho! 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 Ô, nevezinho, peguei o seu sofá emprestado aqui, mas eu vou devolver, tá? Eu prometo. Ô, tio Eliel, como é que você tá? Você tá melhor? Você tá bem? 110%? Tô passando, hein? Caminhão bonito, olha. Esse mapa tem um trânsito muito bonito, muito legal. O cara trabalhou bem nesse mapa. Ele é bem pesado, mas ele é muito bonito. Ah, na verdade eu nasci em São Paulo, Casey. Mas eu moro aqui no Paraná. E aí, Edmur? Boa noite. Ah, quem tá jogando na polo? Obrigada, Edmur, pelos likezão. Vamos dar um salve aí pra quem tá deixando o like. Miguelzinho, Antônio, Eduardo Bezerra, Eric, Henrique, Costal, Levezinho, Diogo Rodrigues e Alê, deixando o coração. Obrigada, James, pelo compartilhamento, meu queridão. O mapa lembra-se das brasileiras do interior. Eu achei muito bonito esse mapa, Casey. Tá legal, né? A Nádia também gostou. Gostou. E aí, Alfredo? Mas vai chover pra lá, hein? Olha. Vai chover. Vai cair um pé d'água, moço. Acho que tá acontecendo, hein? Vou parar, não. Vou parar, não. Fimou a ladeira, ó. Eita, nós. Ó. Vai vendo, Fica. Não fico atrás do passe escânio, não, Fim. Ó, vai vendo. Sim, cabrão. Já vai ver. Hum, deixa eu ver. O que você tá comendo? Graças, cabrão. Ah! Nossa, com o quê? Queijo? Eu tenho aqui... É... Eu comprei peito de peru hoje pra colocar na tapioca. Ai, muito bom. Muito gostoso. Eu vi peito de peru na tapioca. Que gostoso. Aí eu comprei... A tapioca, na verdade, eu já tinha comprado. Será que é só pra mim? Ah, provavelmente é a internet aqui, né? De casa. Mas pra todo mundo tá assim... Não sei por quê. Toda hora. Tem que mexer nas configurações aqui também. O Edmund já se traçou. Não deve dirigir e mexer no celular. Desculpa! Eu estava vendo o Ricardone. Muito rico. Você tá comendo caviar. Ah! Oh! Foi nada. O Diogo falou que tá de boa pra ele lá. Obrigada, Andrin. Tamo junto. Oi, Cauã. Oi, Cauã. Tá lembrando a época de MBs. Oi! Aí sim, hein, James. Muito top, né? Eu tô trazendo ultimamente uns caminhões mais antigos aí também. Eu tô curtindo, cara. Tô achando bem legal. E eles são bem bonitos também. Tem história, né? Eu não sei por que eu não trouxe antes. É tão legal. Olha lá. Tempo tá pra chuva, né, Marcos? Hoje choveu bastante aqui também. É? Foi nada. Tô chegando, hein? Tô chegando! Tô chegando! Só caminhão, véi, rapaz. Ainda bem que não... Aham! Como assim? Não é da nossa época, né, Jogo? Mas eu tava vendo a história desse caminhão. Porque agora eu tô assim. Eu coloco o caminhão. Eu pego o caminhão. E daí, tipo, eu vejo um pouco da história, sabe? E ele é de 1964, se eu não me engano. Se eu não me engano. Mas eu acho que eu devo estar errada. Porque eu sempre pesquiso, mas eu esqueço, né? Então, já viu. E aí, Dal? Banho de sábado? Zoeira, ainda usa jaboticário? Banho só de sábado? Olha que menino! Eu ainda uso jaboticário, né, minha querida? Eu sou muito cheirosa, né? Olha o que a Kindra me deu. Fica com inveja. Vou pegar esse aqui da Keké hoje pra usar. Na verdade, eu tava com danatura. Agora eu vou passar esse aqui. Eu sou cheirosa. Dal também é cultura. Aí, tá errada. Aí, do jeito que eu falei, tá errado. Mas eu andei pesquisando um pouco. Eu andei um novo cabrão. Meu Deus, Ricardo! Ricardo Santos enviou o La Plata 3.000 stars. Compra um caminho ao novo cabrão. KKKKKK. Que isso, Ricardo? Cabrão, você tá muito rico! Que isso? Eu não consegui nem dançar. Meu Deus! Obrigada, Ricardo! Eu vou comprar caminhão. Vou comprar tapioca. É de 1964 mesmo, James? Então eu tô certa. Então eu acertei. É isso mesmo? 1964? Cabrão, que isso? Ricardo, que isso? Ricardo Santos cantou parabéns com 3.000 stars. Mandou parabéns? Mano, vou comprar até um caminhão novo. Vamos pro concessionário. Vou comprar um caminhão novo. Escolha um caminhão, Ricardo! Vamos escolher um caminhão. O Ricardo vai comprar um caminhão novo. Vamos lá! Boa noite, Neto! Tudo bem? Vamos lá no concessionário. Nós vamos comprar um caminhão novo agora. Cabrão, mandou para o La Plata para comprar um novo caminhão. E o Joey foi ainda... Vai sobrando troquinho para comprar uma na tapioca? Vai sobrando troquinho? E aí, Panterão? Como é que você tá, meu querido? Vai abrir um bazar. Abre aí. Esse aqui foi de bazar. Como é que você sabe, Gilvan? Essa aqui é essa blusinha de bazar. Dois reais. Eu gosto quando eu compro coisas baratas. Eu fico feliz com isso. Vamos estacionar ali, que eu vou comprar um caminhão novo. Vamos comprar um caminhão novo. Cabrão, vai escolher um caminhão de agora. Vim aqui no Imperial Tintas. Comprou um caminhão. Um bagulho de tinta. Vamos lá, vamos lá. Cabrão, que caminhão queres? Escânia. Escolha-te. Ricardo é muito rico. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada. Ah, vamos comprar um caminhão novo. Escolha. Escolha, meu caminhão. Cadê o Ricardo? Ah, mas vai dar uma atrasadinha pra falar aí. O Daf não, né? O Daf acho que tu não vai querer não, né? Ó, a Scânia, nós estamos aqui. A Scânia 143, cabine fechada. A Scânia... Qual mais a gente tem aqui? Sim, bem potente. Essa Scânia aqui é esse High... Escolhe um bem bonito aí, tá? Então vamos escolher um bonitão. Vai ser o caminhão do cabrão. Volvo. Joey gosta muito, eu odeio Volvo. Caminhão do cabrão, cadê? Ah, se tiver, quer ver? Ah, ué, rapaz! Lupa pai noel, lupa pai noel, lupa pai noel. Cheguei, o Ricardo tá como? Nossa, o Ricardo tá muito fazendeiro. Ricardo, muito obrigada. E aí, Wilinha? Oi, Sina! Como você está? Eu quero ver se eu acho um aqui que parece... Compre o que dinheiro der. Quer ver, escolheu o Daf, velho? Desculpe! Ah, eu quero comprar um... Aqui, ó. Esse aqui, diferentão. Cadê? Volvo FH12 Globetotter. Vamos fazer um... Vamos dar uma tunada no Volvo de... É, não é Natal, não! Não é onde que eu tô com a cabeça de Natal, gente. No Natal a gente compra um... Essa última Scânia que você mostrou tá linda. Vamos lá, então. Pegar aquela lá e dar uma tunada. Fala as cores que você gosta aí, cabrão. Para nós colocar no nosso novo Scânia. Mais uma vez, minha vinheta! Não coloquei, patrón. Perdona-me. Vamos colocar aqui um motorzão. Para ela puxar no 12 motos, vai. Acelera. Escolhe, cabrão! Uma cor... Para seu caminho novo. Ó, muito rico! O rei... O rei do caminhão! É esse aqui, ó. Do rei do caminhão. Escolhe, cabrão! Uma cor! Escolha! Escolha! E aí, Neto? Tudo bem? Aqui tá frio, Apolo. Esfriou, né? Vamos de Scânia. Ele vai escolher uma cor para nós combinar. Pega um top aí. Escolha uma cor, o Ricardone. Esse aí é... Tchuuu! Very! Esse tá bonito? Gostou dessa? Com essa cor? Dá para escolher, ó. Dá para mudar a cor. Olha que lindo esse aqui. Hã? Para combinar com a minha roupa? Vamos escolher esse aqui. Ah! Ah, moda! É uns modão. Dá para a gente colocar uns... Uma coisa aqui? Vamos ver se eu estou com alguma coisa aqui de... De diferente. Oh! Vermelho! Me gosto de vermelho. E aí, Marcão! Salve, salve, Marcão! O rei da constelação, tirando a plaza do trono. Escolha aí, Marcão! Qual a cor que vai ser essa roda aqui, Marcão? Escolha aí. Marcão vai escolher essa cor. Nós estamos tunando aqui, ó. O pessoal que manda as estrelas escolhe a cor do caminhão. Você otimiza tudo. Sim? Aham! Eu coloco tudo do jeito que eu... Do jeito que dá para mudar. A maioria das coisas dá para mudar. Ó, dá para colocar isso aqui, ó. Assim. Dá para fazer muita coisa, ó. Ó que legal. Eu acho muito lindo esse aqui. Essa é a hora que tem... Que todo jogador dentro da truck fica tenso. Mas essa parte eu gosto muito de ficar fazendo essas modificações. Colocando essas nove horas no jogo, moço. Olha aí, ó. Aí eu amo fazer isso. Azul! Marcão escolheu azul. Deixa eu pôr aqui azul, então. Aê! Vamos lá. Um azul mais claro, né? Para aparecer. Vai ser verde? Aí. Ok, o mais claro, o mais claro e o mais escuro. Vamos ver. Vamos comprar. Não! Não! Marcão Aurélio enviou dezesseis estrelas. Oi, boa noite. Acredito nisso. Não acredito nisso. Vocês não acreditam. Não vai acreditar. Vamos ver, vamos ver. Espera aí. Desculpa! F. Aqui, ó. Esse aqui, eu estava pensando nesse renozão aqui. Mas agora vai com... Vai escane. Oh my god! Não! Mas eu vou fazer rapidinho. Que agora eu já estou com tudo na minha cabeça, ó. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro! Eu estou impure! Não, não, não. Gabrão, não tem dinheiro. Não tinha vaga na garagem. Aí eu liberei uma vaga na garagem. Agora vai. Ai. Likezão do sabadão. Obrigada, Valtinho, seu lindão. Fiz um monte de modificação. E no final não deu para comprar, não. Colocar essa. Essa está bonita. Com azul, né? Que nosso amigo escolheu azul. Marcão. Colocar uns nove horas aqui. Gostei desse. Botar nove horas aqui também em cima aqui. Nove horinha. Ah, não. Não vou tirar nada, não. Aí. Perdeu a configuração e eu pronto-se. Pronto, hoje eu já peguei de novo. Hoje eu sou muito rápida. Aí, ó. Tá vendo? Eu já fiz isso muitas vezes. Não, 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 nem. Fiz muitas, muitas vezes. Gol. Gol. Vendi o caminhão por dois pastéis, um copo de caldo de plano. Desculpa. Ah, eu quero essa Scania. Faz tempo. Eu não sei onde que eu enfiei a minha Scania dessa. Na pasta mods, né? Mas, enfim. Vamos ver como ficou. Um, três, dois, um. Ó. Que achas? Muivelo. Dá uma piscadinha pro Ricardão. Uma piscadinha pro Marcão. Peraí. Ó. Ficou bonitona, né? Foi? Cartão recusado. A condicionária. Vamos pegar um trabalho. Vamos pegar um trabalho. Paisandu. E aí, Kaleu. Muito bonito, cabrão. Gostaste? Que bom. Fico feliz. Agora vamos lá, que a gente tem um caminhão novo aí. Pô, não dá luz alta pra mim não, rapaz. Aí ele tá piscando. É, para não dá luz alta pra mim aí. Não sei trocar demais. Deixou a mudança inteira? Deixei. Agora eu vou lá buscar uns trabalhos. Agora eu tô trabalhando pro Ricardone, pro Marcão. Só faltou o azul. Ele falou pra eu colocar os azuis aqui, ó. Aí. Nossa. Tá vendo o azul aí, ó? Olha aí, olha aí. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Desliga o faraó, até que eles param. Não, vou desligar nada não. Ó, para de fazer isso. Todo mundo piscando pra mim, gente. Quer dizer que, ô, seu caminhão é mó lindo. É isso que eles tão querendo dizer. Vou pegar um trabalho. De um trabalhito. É! Peraí, deixa eu pegar um trabalho. Ai, muito longe. Vamos ver aqui em Catanduva mesmo o que tem pra nós pegar. Essas empilhadeiras aqui, o que que tem? Hum... Ô, vou pegar esse grandão. Aí, vamos lá. Ah, tá tendo ainda, né, ô Panterão? Verdade, né? Oxe, tá sabendo trocar de marcha, não? É, jogo. Me ajuda a te ajudar. É, meu. Vou ver se tem alguma coisa pra fazer aqui. Nossa, parece que não tá aparecendo no meu mini mapa. Eles tão mais assim. Abaixa aí, eu só... Procurando um lugar pra fazer trabalho. Eu já vim pra cá, hein? Eu tenho um ranço dessas coisas, de que não aparecem. Ai, minha blusa tá puxando eu. Cadê? Cadê? Trabalho! Eu preciso de trabalho! O que que é isso? O jogo é aleatório no jogo aqui. Do nada, velho. Trabalho! De um e de no tênis, empresa para trabalhar. Aqui, achei uma empresa. Você queria trabalhar, cara? Queria um trabalho! Aí. Pronto. Ô, louquinho, meu! Vamos pegar aqui os tomatinhos. Vamos levar o tomatinho. Comemoração à... Lua. Vamos lá, vamos lá. Rebox tá pronto. Siga até a carga. Até a... Muito linda. A Scania linda. Ficou muito bonita. Servida de um crepe, hein, Dol? Obrigada. Vou comer tapioca agora há pouco, mas... Mas... Com crepe também. Manda pra nós, só vem. A Dol dando certo, rapaz, é. Quem diria que reprovou por seta na autoescola? Ô, quer dizer. O vovô rio daí. Tirando nove nos dados, fazendo a boa pra nós. Ai. Pra apreciar sua beleza mesmo, hein. Beleza, ô, George. Beijo, meu querido. Ó. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Crepe. Desclamação. Ó, combinou, combinou. Gostei, gostei, gostei. É. Retrovisor você não vai querer não, né, Ricardo? Deixa sem mesmo, né? A Polo continua com a sorte do Amorildo. Ontem o Apolo tirou no último. No último segundo da live. Aí ele tirou 20. Não é uma sorte danada, moça. É, gente. Desculpa aí. Por sem querer. Vamos lá fazer nosso trabalho. Nossa entrega. Ô, valeu. Humilde. Esperou. Esperou, vocês viram, né? Não vai querer não, né, Ricardo? Não precisa, né? Ó lá, carrabaia ali, ó. Que trânsito legal desse jogo. Tá bem realístico. O som do motor tá top. Você viu, Eduardo? Eu também achei massa. Só preciso trocar as marchas certo. Vamos ver a interna. Ó, ó, ó. Que o Marcão escolheu. É a Marcão. Vamos ver a interna. Deixa que manda o botão aí esse que eu não sei nem mexer. Olha aqui. Eu me perco todinha aqui dentro. Olha que lindo. Oh my God. Olha esse acabamento. Olha esse céu. Olha essa rua. Vamos embora. Para! Que dá pra parar de dirigir sem. Não precisas, né? Não precisa. Não tens necessidade. Amanhã tem João Gomes no vídeo. João Gomes? Ah, tá. Eu já tava pensando, né? João Cleber, velho. Leva pra garantia. Ih, GPS tava funcionando não, né? É que daí foi... É que eu peguei a parte do... É a parte de que eu comprei tapioca. Daí não vinha GPS. Boa noite, pessoal. Boa live. Beijo, amiga. Te amo, Gigi. Até segunda-feira, amiga. Bom descanso. Beijo, gelosa. Meu, meu. Obrigada, Gigi. Mas também, né? Só olhar as placas, né? Desculpe. Boa noite, Wilton. Seja bem-vindo, meu querido. Vambora. Estamos chegando, hein? Se prepara. Bota água no feijão, Ricardão. Oi, oi, oi. É, Levisinho, comprei hoje. Eu comprei morango. Aí aqui em casa ainda tinha maçã e tinha kiwida. Eu não comprei. Aí eu comprei... Ah, tá. Você tá falando daqui, né? Aí eu comprei... Não, não, não. Comprei... É... Acho que é blueberry. Pra onde que é o trampo? Bom, nós estamos levando aqui pra São José do Rio Preto. Os tomatinhos pro Walmart. Ah! Estamos lá ver o Renatão. Cheguei agora. Me disseram que dessa vez você tinha se superado. Superado. Não, já... Já tinha... Já... 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 Ah, tá por causa do Supra, né? Entendi. Do Drive Jobs. Tem uma scanner desse modelo aí, porém, sem a carreta. Que lindo. Drive Jobs é muito legal, né? Ah, boa. Até... Abacate. Comprei avocato de novo. Toda vez é um... A burocracia pra passar o avocato, porque ninguém sabe o código. Agora eu já decorei. É 26150. Na hora que eu chegar no caixa, já vou falar... Moça, esse aí é o 26150. Pode editar aí pra você ver. Amiga, eu vou ter que ir. Irmão mais velho chamou pra sair pra comer. Ele tava em Curitiba. Voltou essa semana. Tá bom, Gigi. Já já me arrumam pra nós ir. Tô brincando, amiga. Se divirta, tá? Aproveite. Dá um abraço aí no seu irmão. Se cuida. Aproveita a família, ó. Te amo, Giovana. Avocato. Sim! É um abacate pequenininho, Levezinho. E daí ele... Ele é diferente. Tipo, um abacate pequenininho. Oi! Oi, quase. Quase. Obrigada, Tiago. Por compartilhar. O Tiaguinho não tô a puto compartilhar mentinho. Mó oferecida. Você fala do caminhão, ela fala da vida dela. É, o Levezinho tava falando do caminhão. Oi, Luiz. Tudo bem? Não tá dando pra ver, Giovana? Por quê? Desculpe! Pedágio. Cobrança automática. Poxa, tá parecendo um moderador, velho. Ô, quer dizer... Pensei alto aqui. Desculpe! O cunhado tava viajando. Voltou agora. Que pele suave, macia. Que dia tem comboio, hein? Ah, dá pra nós marcar, meu. No Drive Jobs. Vou baixar ele no emulador aqui, que no emulador vai ser mais fácil. Eu não vou jogar sem ser no emulador, não. Agora já acostumei, já. Aí, já viu. Tu tá tendo a... Ah, não entendi. Ah! Ué, apaguei, meu. Não abriu. Pelo menos o pedágio recebe, né? Mais ou menos, né? Agora eu olho pro kiwi, eu lembro que o Renato não pode comer kiwi. Que fruta é essa aqui, gente? Parece que depois que você comeu o kiwi... Às vezes. Até segunda! Eu tô com o meu irmão aí, voltando de bike. Ah, Marcelo! Obrigada pelo picles! Estourou o pneu dele? Obrigada, Marcelo. Vai lá, meu querido. Bom descanso, Marcelão. Ele vai, mas é o rei do picles, não? Marcelo Gaines mandou um real de picles. Última noite. Ai pra ti, e te segunda. Fui socorro e meu irmão, voltando de bike. Tamo junto. Obrigada, ô Marcelão. Muito obrigada. Divirta-se. Quer dizer, divirta-se. Vai com cuidado. E abraço, meu querido. Até segunda-feira, viu? Tamo junto. Muito obrigada mesmo. Marcelo tá fazendeiro. Obrigada, ô Marcelo. O Marcelo já mandou uma graninha aí, já hoje, já. Você também, muito rico? Muito fazendeiro? Aí o cheiroso aí, ó. O levezinho tá aí, pantero. Maçã costuma fazer ruim? Porque eu não sei, eu comi maçã, mas eu tô me sentindo meio... O estômago tá meio ruim. Será que a maçã que eu comprei que tava ruim? Não sei. Esse também não sobe, cabrão. Passa ou não passa? Sobe. Esse sobe, que esse aqui é... É muito rico. Caminhão, pago a vista. La plata, la plata em cima de la plata. Aí esse aqui sobe. Esse sobe, cabrão. Sobe, mas sobe mais um pouquinho. Sobe, mas sobe devagarinho. Bozinha na sua, para o Ricardinho. Pro Diogo, pro Leonardo. Tá bom, chega. Eu me formei em medicina ontem. Ah, é? Meu estômago. Eu comi a maçã, mas ele fez assim, ó. Maçã caiu igual uma preda no meu estômago. Fez moço de maracujá, Dilma? Olha. Nossa, bem que eu não posso nem ouvir falar moço de maracujá. Eu fiz tanto moço de maracujá lá na confeitaria. Depende, maçã. Não, não foi. Não foi, tio. Ô, 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 ô Rodrigues. Não foi, Diogo. Azia. Eu não sei, tá tipo assim. A maçã tá tipo assim. Ô, que dia é isso, é? Hum, será que eu peguei a maçã errada? Eu peguei a maçã da Branca de Neve. Levi no Rock in Rio. Meu estômago aí, rapaz. Tem uma colherzinha de bicarbonato. Com água? De vinagre? É, vinagre de maçã, né? Não sei. Eu não sei se foi a maçã. Ou se deve ser... Sei lá. Não sei o que foi. Uma coisa que faz tempo que eu não como é goiaba. Esses dias nós levamos os cachorros pra passear. Daí tinha uns pé de amora. A gente parou ali em pé de amora ali. E tava ali fazendo a colheita das amoras. Tá no meio da rua o pé de amora? Aí pode comer. Tipo, o pessoal para o carro lá e fica lá. Enchindo as bacias de amora pra fazer geleia. Gostoso. Talvez algo que você comeu que não desceu bem. Eu não lembro o que eu comi hoje. Acho que eu só tomei café da manhã. Eu não almocei. Daí eu comi... É... O que eu comi hoje? Comi a maçã. Acho que eu só tomei café da manhã. Mas eu comi... Eu comi bem até. Era uma meio-dia. Amor da minha vida aqui? Ô vida, cadê você? Abafa, abafa. O amor da minha vida tá aqui? Não sei. Será que tá? Quem que é o amor da sua vida? Eu? Se for eu, eu tô aqui. Cabrinho! Bucinazo! Bucinazo! Para você. Abóbora. Eu comi abóbora? Eu não comi abóbora. O que eu comi? Eu não lembro. Obrigada, David, por compartilhar nossa live. Ô! Ai! Ah, não comprei, Gilvan. Eu esqueci, eu não comprei. Eu ia comprar, mas aí eu já tava com muita coisa aqui. Eu já tava com suco de laranja. Eu tenho um leite de amêndoas ali também. Comprei yakult. Ainda bem que o pé de amor é baixo. É, mas eu não consegui alcançar, você acredita? A maioria das amoras mais maduras tava lá em cima. Porque o povo pegou todas as mais madurinhas de baixo. Aí eu fiquei sofrendo pra pegar as amoras. No final eu só consegui pegar um pouquinho. Mas foi bom, tava gostoso. A panterinha tá aí, ó. A lua, a panterinha cheirosa. Desculpe. Desculpe! O meu coração, pro estômago, pro estômago. É, pois é. Mas eu acho que eu nem tenho, Ricardo. Porque eu quase não tenho essas coisas. É normal se eu não alcançar. Bem isso. Geralmente eu não alcanço mesmo. Oi, Edu. Boa noite. Marilene. Boa noite, Josué. Boa noite aí. A Paula de Onísio também tá aí? Já o Max? Ah, não sei. Geralmente eu não tenho isso. Talvez seja porque tá acabando também, né? A fase de ser mocinha. Volto já? Tá bom. Estômago. É, eu não... Faz tempo que eu não tomo o Meprazol. Eu nem compro mais. É bom pra quando vai comer alguma comida pesada, né? Tomar. Seja bem-vindo. Curitiba, David. Tamo chegando. Pastilha de Pepsi-Samar. Eu tenho ali um negócio que toma pro estômago? É um líquido que minha mãe trouxe uma vez. Daí eu comprei mais. É um líquido. Oh my God. Não sei. Líquido amarelinho. Isso. É. É quando vai comer uma comida pesada, né? Mas faz tempo que eu não como nada pesado. Aí eu acabo que eu nem compro mais. Eu acho que passa. Daqui pra amanhã já tá tudo bem. Tô chegando, hein? Os tomatinhos da lua aí, ó. Ai, que descida. Caminhão bom, caminhão bom. Bota pressão, barão. Sou do Maranhão. Bem-vinda, Marlene. Opa. Ó o pai aí, ó. Abença, pai. Boa noite. Explicando melhor aqui. Acabou a... Ah, o combustível. Entendi. Era umas seis e meia. Tô chegando em casa já, já. Ô, Marcelo. Tava correria, então. Não, sem problema, Marcelão. Eu entendo. Quando sair, passa. Puxa meu dedo, cabrão. Puxa meu dedo, Ricardo. Você já brincou de puxar o dedo, Ricardo? Puxa meu dedo. Brincadeira, não puxa não. Melhor não. Você compra as coisas sem pensar, rapaz? Não come nada pesado? Não, mas eu como mais fruta, comida só. Nossa, tá travando aqui. Comida, tipo, arroz, feijão, essas coisas assim. Faz muito tempo que eu não como, tipo, besterol, sabe? Não, muito tempo também não. Não vou ser hipócrita não, que esses dias eu comi coisa gostosa aí. Já funciona? Se for, Diogo. Na hora que puxar o dedo, puxa meu dedo, Diogo. Na hora que puxar o dedo, resolve. Se for isso aí... Me ajuda a te ajudar. Assim, eu tenho feito uma alimentação bem equilibrada. Geralmente, minha alimentação é 90% saudável, sem açúcar, sem essas coisas, né? E daí os 10% a gente, né? Os 10% a gente é sem vergonha, né? Os 10% nós... Os 10% é o que vale os... Todos os outros 90%. Jogando o Fly Simulator aí? Sério, Caio? Que massa. Eu não assumo esse BO não, hein? Então é um moranguinho. Puxa meu dedo, Levi. Puxa, pai. Me ajuda aí. Me ajuda a te ajudar. Chegamos. Olha lá o Boeing lá, ó. Olha o Caio lá, jogando... Jogando o Fly Simulator. Oh my God. Isso não era aqui? Onde que é? Onde é que é pra entregar esses tomates, meu Deus? O jogo tá mandando eu voltar. Oi, Jonathan. Os 10%. É, aqueles 10%... Come até pedra, faz os 10%. Os 10% é... É só preda. Só coisa boa. Meus 10% tá bem sem vergonha ultimamente, viu? Vou parar que saí. Ué! Entrei primeiro? Let's go. Olha o pessoal já tomando... Ih, rapaz! É bem assim, ó. É bem assim. Ah, não sei o que. Te vi no bar. Ah, viu no bar? Cadê? Agora você vai ficar aí, né? Seu danado. Olha lá. Subiu. Olha, é tipo assim, ó. Ah, sei o que, sei o que, sei o que. Pagar as contas. Pagar os modera. Pagar os modera. Obrigada, Caio. Oi, Enéas. Bem-vindo, Ivan. Bem-vindo... Davi. Bruno Ramos. Aí, Bruno. Pegue o baile. E aí, Enéas? Tudo bem? Britney Spears. Ah, e aí? Oxe, Apolo. Como assim? Não tô entendendo. Ah, 18. Ah, tá. Achei que você tinha tirado 20. É, Apolo. Os dados não estão colaborando. Não, 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 não. Maria Vitória. Obrigada pelo seu like, Maria. Ah, vou passar. Aqui no amarelo dá, né? Acabei de ganhar um caminhão novo. Ai, moço. Acabei de ganhar um caminhão novo. Já tô aí, já. Esbarberando nele. Ninguém viu. Segue o jogo. Que isso, Dol? Não, Enéas. Não foi, não. Eu tô procurando um lugar pra entregar esse trem, moço. Mas o jogo não tá mostrando, certo? Ô, seu guarda. Tá aberto aqui pra mim. O senhor guarda um minutinho aí. Robert Gemsley. Faz. Ah, não entendi. Passou todo. Não, é que a caminhonete... Quase, né? Quase que eu fui na caminhonete. Cês viram, né? Quase. Faltou isso aqui. Boa noite, bonita. E aí, bonito? Como vocês estão? Eu não entendo os dados do Apollo. O Apollo é engraçado. O Apollo é engraçado. Ele tem seguro. Segue o baile. Nada aconteceu. Ah, James. Gostou, Enéas? Tá massa, né? Oi, Pablo. Boa noite. Sim. Tá melhor agora? Ai, aí sim, hein? Bonito. Bonito. A bebezinha é um doce. Se eu fosse um doce, que doce eu seria? Um doce de batata doce? Que doce eu seria se eu fosse um doce? Olá, Pablo. Top das top. V8zão. Chama, barão. Ó o Fusquinha. Sim, meu Fusquinha falasse. É, cadê? Aí, Yuna. Você viu onde é que está saindo isso aqui, meu? Meu, não tem... Não tem onde entregar. O jogo mandou eu entregar no lugar que não existe. Beleza, jogo. Sou uma piada pra você. Abóbora. Você gosta, Enéas? Todo mundo gosta de abóbora, né, cara? Não tem quem não gosta de abóbora aí. Abandonar esse trabalho aqui, porque eu tô nesse nível. Ah, até era pra entregar lá. Não vou entregar também, não. Tô assim. Tô assim. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Docinho de chocolate. Ah, doce de abóbora. Goiabada com queijo. Nossa, é gostoso. Faz tempo que eu não como uma goiabadinha com queijo. Dá o falar grosso, às vezes assusta. Qual é, Enéas? Tá tirando, mano? Pegar o trabalho ali, porque esse aqui não deu certo, não. Seria um moranguinho. Se você fosse um doce, eu seria formiga. O pobre é pra frente, né? Gostei dele. Menina é... Ele fala mesmo, não é lá. Eu tentei essa, não é essa. É, é isso aí. Pronto, acabou. Doce de abóbora. Por que eu seria o doce de abóbora? Eu tô com cara de abóbora hoje. É isso, então, é. Eu tô com cara de abóbora. Doce de abóbora. É, rapaz, tem um trabalho aí? Trabalho. Tô em... Olha aqui, ó. Vou ver se o Renato tá aí. Alô! Mas vendeu, né? Eu sempre confundo. Não sei se eu tô falando certo. Pela ordem, tá ligado? Pela ordem, parça. Pela ordem. Vamos levar 20 toneladas aqui, padrão? Poxa, mas tu vai cair daí, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, vai cair dali, ó. Ai, vocês não tão vendo, né? Olha lá. Homem manobrista, fi, ó. Ó. Poxa, mas... Rapaz, como é que não dói essas canelas aí? Esse cara faz bastante daquela assim, ó. O cambito que faz assim, ó. Na academia. Sou pra frente, não. Ah, então, beleza. Desculpa, então. Desculpe! Também não precisa falar assim comigo. Lá em Diadema, eu sei lá. Sim, cabrô. Nós somos muito assim. Antes eu falava bastante, assim. Certo pelo certo, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Cabrô. Panturrilha. É isso mesmo, Diogo. As panturrilhas... Minha panturrilha tá, ó. Sério mesmo? Põe a mão aqui na minha coxa pra você ver. Tô com o maior capitão, fi, de ficar usando os Mercedes ainda lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos entregar, vamos entregar? Marcos Oliveira. Obrigada pelo likezão. Temos 90 quilômetros pra entregar o Walmartzão. Fala 300. Fala 300, fala 300. Ai, subir a marcha é muito rápido. Mas tá bom, vamos assim mesmo. Segue o baile. Será que dá tempo de passar no pastel ali? Acelera. Vamos, gente. Vamos. Mas ninguém tá entrando na rotatória. Por que ele tá parado? Do nada. Up time. Uma hora, 52 minutos de barbeiragem. Eu acho que deve ter estragado o caminhão desse rapaz aí, moço. Chamei o guinche pra eles. Se fosse um doce, seria leite condensado. Acelera, tô tentando. Nem é por aqui que pode, mas nós vamos que... Deu isso aí é sim. Deu isso aí é sim, deu vai eu... Cortar caminho. Essa rodatória não existe aí. Preferencial do tal motorista. É, o problema é que não tinha ninguém vindo. Então, tipo, era só ele ir. Era a preferência, né? Vai, meu. Oxe, vai fazer tudo por fora, meu. Desculpe. Ah, não, mas nós tá de... Nós tá com... Espanhazão brava. Agora sobe. Lá, lá, lá. Deixa o lag ali, ó. Se alguém me fizer chorar, lembre-se que existe alguém que pode te abraçar. Vem, só vem. Só vem, bebê. Seria marshmallow? O lobo-nildo! A gente tava montando o V8 aí, rapaz. É pra BNES. Parar que eu não quero tomar multa, né? Caminhão novo aí. Olha lá, o Caio, lá, ó. Jogando o Fly Simulator, lá, ó. Obrigada, Pablo. Ah, do you like marshmallows? Yes, I like this. E aí, Carlinhos? Seja bem-vindo. Veja que produto bom. É. Ah, tá. Entendi, Enes. As minas tá ligadas na trollagem aí, que não tem comédia aqui não, hein? Aqui não tem comédia não, hein? Ah, não, não é possível. Mandou eu fazer um caminho mais... Entreguei, galera. É que a entrega aqui é diferenciada, entendeu? Na fazenda aqui. Vamos pra oficina. Daniela! Saudade de você, Dani! Como é que você tá, mulher? Por isso meu caminhão tombou. Muita beleza, a Daniela entrou na live. Ô, Dani! Vem cá, vem. Só vem, gata, só vem. Só tá aparecendo um lado seu. Tô aqui. Tony, Tony. Tony, Tony. O jogo já sabe do que eu gosto. Já me andou eu aqui na plata aqui. Será que é pra pagar, é? Tô bem. Saudade de você, Dani. Conta pra mim, menina. Você tá melhor? Fala comigo, bonita. Fala comigo, bebê. Vem cá, dá um abraço, Daniela. Só vem. Muito obrigada. Então é isso, gente. Quem gostou, bate palma. Aplausos. La plata, cabrô. Olha lá. O jogo já sabe do que eu gosto, patrão. Graças, Ricardo. Eras mi bomboncito. Me gusta mucho de ti. Graças. Tô melhorando, dia por vez. Eu espero que você fique 110%, amiga. Eu tô aqui, se precisar. A Dani, gente. Vamos dar um salve pra Dani. Aplausos. E aí, Ulisses. Fez academia, Ulisses? Senhor, desculpa. Fiz em querer, galera. Eu tava testando só. Salve, Dani. Linda. A Dani não merece palmas. Merece tocando jeans inteira. E aí, mina, beleza? E aí, Gê? Como é que você tá? Tá sumido. Qualquer hora apareço. Qualquer coisa você me chama. Você tem meu telefone, viu? Bonita. Aliás, pode me ligar quando quiser, viu? Vou ficar muito bonita. Metade da meta já, hein? O pai tá como? Tiago José Batista. O rei da constelação. Levanta aí, Marcão. Que o Tiago é meu patrão. Não. Ovo Anil do hoje, não. Eu acho que não. Não, não. Talvez amanhã, quem sabe. Tava por aí, Gê? Tava aproveitando aí os rolês? É isso aí. Tem que aproveitar mesmo. Tem que curtir a vida. Entendeu? Aproveitar os rolês. É isso. Hum. Daniela Pantero. Tá vendo? Boa noite, sogrão. Oi? O que eu perdi aí, hein? Oi, Emerson. Boa noite. Tudo bem, Emerson? Dó? Dá carona? Ah, não. Vou dar carona não. Eu já acerrei o serviço hoje. Não me engano. Vamos conversar, hein? Manda um oi pro tio Barão, hein? Pra tia Josi. Eu não. Tô brincando. Oi, tio Barão. Tio Barão é da hora, cara. Tia Josi também, gente. Boa, hein? Tiago José Batista. José Batista ativou a festa. Tiago José Batista. Tiago José Batista. Muito rico fazendeiro. Por isso que ele tem 30 nomes. Patrão. Rico. Ô, tio Barão. Salve aí pro tio Barão, pra tia Josi. Eu cuidei bem da mamá, não foi? Não foi? Não. Então vou jogar meu COD. É isso. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, eu vou lhe. Qualquer coisa eu entro lá mais tarde. Umas 10 horas. Se der tudo certo, eu não sei se vai rolar. Mas enfim. Qualquer coisa eu entro lá. Que ele não tá? Você não vai não, maninho. Você tá uma vergonha, rapaz. Hoje a feijoada e toda a companhia. Eu pensei que era dó. Mas eu não ia aguentar comer tudo isso de feijoada não, Juvanto. Feijoada pra muita gente, moço. Não vai rolar. Ah, você tava, Ju? Tava passeando. Oi, Vinícius. De água e sal, Vinícius. Aquele miojo com fandangos. Não, não sei do que a Mayra tá falando não, hein, tia Josi. Não sei do que a Mayra tá falando não, hein. Sendo um negócio de miojo com fandangos. Meu Deus. Beleza, se for colar, tamo junto. Só não vou no Discord. Não, tranquilo, beleza. Eu também não sei se eu vou, porque... Acho que eu vou, entendeu? Tomar um banho. Porque hoje é sábado, né? Hoje tem que tomar banho, né, galera? Não sei se você já tomou banho, mamá. Mas tomar banho hoje, hein, bonita? Oi, Gustavo. Então, vou tomar um banho, vou... É isso, né? Vou se eu pego um suquinho de uva. Brincadeira, brincadeira. Pari, pari, só pari. Às vezes, não. Boa noite, Emerson. Ah, é, Gê? O Gê ontem tava como na revoada, danado. Aproveitou o fim de semana, Gê? Senti o cheirinho daqui, rapaz. Vai mesmo. Ai, Daniela. Menina desaforada, ela não perde, né, o brilho. Jogar code, né, bonita? Jogar code, bonito. Ô, o Ricardo, o Bonito vai jogar. Qualquer coisa dá pra vocês jogarem juntos. Já tomei banho e tu. É só no sábado, né? Hoje é sábado, bonita. Tem que tomar banho hoje. Boa noite, Regi. Obrigada. Hoje é sábado. Não, já tomei banho hoje. Mas eu vou tomar mais um, que é pra dar aquela garantida mesmo. Pra dar aquela garantida. Até porque, né? Eu tenho que ir lá comer tapioca, que tá esfriando já. Tem hoje, ainda é domingo. Até amanhã, mamá. Beijos. Kakashi sensei do nada, Gustavo. Sensei tá escrito errado, Gustavo. É com dois S, meu. Eu não tô no nível dele, não. Melhor não. É, o Bonito joga bem. Mas aí é bom que vocês vão subindo de nível. Vai subindo de nível. É bom jogar junto. Se eu for jogar, eu aviso vocês. Gustavo, muito obrigado por compartilhar a live. Beijos, Romário. Já tô no 67. Meus, muito legal os seus personagens. Eu gostei muito daquela menininha também. Aquela você comprou? A menininha ou ganhou? Subiu sete nível hoje. Mano, tu tá jogando muito. Ontem você jogou demais, mas tu tava jogando bem. Tava jogando bem. Tu pegou umas estratégias legais também. Oi, Everton. Tô me cuidando, tô bem. Já tá muito bem, que ela já tá aqui me humilhando, falando que eu tô fedendo. Eu tô cheirosinha, tá bom? Bonita que eu já tomei. Yuri, não conheço, Gê. Tomar banho aí. Meia-noite e 55. Isso aí. Peraí, tomar banho 11h55, sair meia-noite e cinco. Já vale sábado e domingo? É, me desarmou, né? Acho que vale. Ah, o resto vem jogando? Ah, eu preciso subir de nível também, que eu quero ganhar as coisas. O robô é muito legal. Na hora que você faz a coisa dele, eu achei que era meu estômago. Ele faz... Muito legal o robô, achei massa. Oi, Eduardo. Boa noite. Mano, não adianta. O Apollo não tira 20 de jeito nenhum. Boa noite, Alex. Tem bastante personagem agora. Logo eu ganho mais um. Ah, eu vou ver se eu consigo ganhar alguns também. Logo, logo eu faço uma jogatina lá. Só o que? A gente tem que tomar banho, gente. É, Everton. Oxe. A Daniela já chegou lá. Essa Daniela. Então, tomou banho 3h da manhã e veio com essa. Não, mano, eu tomei banho 3h da manhã. Ó, eu tomei banho era 3h da manhã mesmo. Porque nós terminamos de conversar umas 2h50, sei lá, 2h30. Aí eu terminei de tomar banho era 3h. 3h20, mais ou menos. Alguma coisa. Aí depois eu tomei banho de novo hoje. E aí depois eu tomei... Eu vou tomar banho agora de novo. Banho eu nunca nem vi. Bora hoje então tu farmar nível em off. Então, eu não sei se eu vou jogar hoje. Não sei. Tem que ver que é o pudim que ele vai querer fazer. Se ele vai jogar. Se ele for jogar, daí eu vou jogar também. Porque eu não tenho nada pra fazer. Assim, tenho, né? Pra fazer. Muita coisa, aliás. Arrumar o meu OBS e tal. E minhas coisas. Mas, enfim. Se eu não for... Se eu for ficar meio suave, assim, de boas. Aí eu entro lá no jogo. Vou tomar hoje. Porque hoje é sábado. É, já tem que pagar o de hoje, Ricardo. 3h da manhã venceu. Já o de... Meu, mas eu tomei banho de tarde também. Eu não lembro que horas. Eu acho que... Será que eu tô mentindo, gente? Eu não lembro. Será que eu tô mentindo, meu? Tô mentindo pra mim mesma. Não venceu, não. Tô cheirosinha ainda. Dá uma cheirada aqui, Ricardo. Pra você ver. Cheira aqui, Everton. Se tu que tá falando aí vai dar uma cheirada. Ah, tô cheirosa, fi. Respeita. Eu não sei de que dia que é esse banho. Mas tá cheirosinha ainda. Chega, vou embora. Beijo pra vocês, gente. Até amanhã. Não esquece minha vinheta, hein? Nossa, Pantero. Peraí. Tá bonito na foto, hein, chefe? Porra! Peraí que eu vou colocar agora. Tá bonito na foto, hein, chefe? Porra! Deixa eu ver, deixa eu ver. Tô procurando do gato aqui. Do Pantero. Ah, Pantero. Eu não sei se vai estar aqui. Eu acho que só vou ter o do gato. Eu vou ter que baixar de novo o do Pantero. Beijo, Ricardo. Beijo, Paulo. Olha! Vixe, Marinho! O que é isso? Não vai, não! Ele não vai, não! E morreu. O que foi isso? Eu não sei o que foi isso, não. Deixa eu ver do gato. Deixa eu ver se tá aqui o gato. Olha aqui, meu! Do nada, meu! Oi, Rê! Boa noite, seu cheiroso! Olha a mensagem, hein! Ai, que legal! Nunca nem vi. Vou colocar isso aqui, o celular desmodera. Ah, eu não lembro onde é que tava os alertas. Deixa eu ver. Ai, peraí. Ah, não tem nada aqui. Vou pôr nesse. Cheguei no finalzinho! Oi, Rê! Tô colocando os alertas aqui. Alegria, gente. Parece criança. Desculpe! Ah, e os outros tudo sumiu, ó. É, e daí eles ficam arriscadinhos, tá vendo? Esses tão arriscadinhos, não funciona. Oh my God! Como é que eu vou adivinhar? Não consegue, né? Não faz mal. Não consegue, né? Não faz mal. Ô, Rê, você tá bem, meu querido. Amanhã você folga, Rê? Acabei de despertar. Vou trabalhar três horas da manhã, menina. Não entendi esse final. Nada! Aí, achei! Se jogou, se jogou! Tô achando, tô achando. Como foi seu dia? Ah, o meu foi ótimo e o seu? Nada! 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 Nada, nada, nada! Se jogou, se jogou! Meu Deus, ajuda! Minerva! Minerva, rapaz! Não consegue! Ai, que engraçado. Mentira! Ah, tá achando todos. Cadê o do Levezinho? O Levy tá pensando em mim aí? Deixa eu ver, peraí. Passei o dia no Planetário estudando. É, você falou mesmo, né? Como é que foi lá? Você tirou foto? Que legal, curtiu. Lá vem o Marcos! Lá vem o Marcos! Cadê aqui? Nada, nada! Quem falou? Quem falou? Achei a buzina! Ô, beijo! O buzina não se aqui ficou até o final. Ah, a pessoa tá faltando só o do Pantera. Achei! Que não era esse não, né? Acho que não era esse, Pantera. O de Pantera mesmo eu não achei, não. Deixa eu ver. Vai acabar a live, gente. Gente, quem é essa criatura? Procura. Exatamente. Exatamente. Procurando o meme, achei a buzina. Eu vou cair! Eu vou colocar isso também. Ai, isso é legal. Eu vou colocar aqui. Olha a cara. É, Pantera, eu vou ter que pegar de novo do que você me mandou. Bom domingo pra você e pra todos. Obrigada, Rê. Bom domingo pra você também, seu cheiroso. Tô aqui, colocando aqui. Me derrubaram aqui! Chega! Tá ótimo, já tá bom. Ah, o Patrick! Ah, quando for dar banho, alguém... Aê, até o Patrick nós achamos. Boa noite, Everton. Vai acabar a live, gente. Meme aí, graças a Deus. Receba! Chega, gente, de meme. Amanhã vai descansar, né, Rê? Hoje vai tomar um suquinho de uva, Rê? Vamos que eu vou te acompanhar. Vou contigo. Eu caí na live da Adol do nada. Me derrubaram aqui, ó. Ô, Patrick. Patrick, achei o Patrick. Chega, vou embora, gente. Vou olhar o Rock in Rio. Ah, verdade, né? É isso. Beijo, gente, ó. Até segunda-feira, né? Se amanhã rolar alguma livezinha, talvez seja na roxinha. Se não, é... Se não, só segunda-feira aqui também. Às vezes se rolar aqui também, aí rolou. Se não, não é segunda-feira, nós estamos aí. Um beijo no coração de vocês. Amo muito vocês. Muito obrigada aí por atingirem a meta das estrelas. Tá? Obrigado mesmo, Ricardo. Até dia 15, esse aqui é pra pagar? Como é que é? Pode deixar pra mais pra frente? Que dia 7 tem um evento que eu tenho que pagar no ato. Não posso cancelar. GG. Obrigados, Moderna, pela moderação. Muito obrigada, gente. Pelos piclesão. Obrigada pelas estrelas. Obrigada por tudo. Nós tivemos 636 reações. 545 compartilhamentos. Muito obrigada pela ajuda. Tá bom? Dia 7 eu tenho que pagar o Renato. Não tem como não, Ricardo. Deixar pro dia 20, dia 30. Vai pra frente, melhor. Volta dia 15, né? Beijo, Dani. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas tomara que não tenha. Nossa, Diego! Eu acho que não tem. Milão, até dia 7. Dia 7 eu tenho que pagar em cima. Dia 7 tem evento. Dia 12, dia 18. Tô aqui. Na plaza. Até dia 40. Até dia 40 eu tô aí. Beijo, gente. Obrigado, moderador, mais uma vez pela moderação. Obrigada a todo mundo pelo apoio. Agradeço de coração aí. Bom descanso. Aproveitem a família. Aproveitem. Façam coisas que vocês gostam de fazer. Além de assistir minha live. E é isso. Muito obrigada mesmo. Mais uma vez. Que Deus abençoe vocês. Um beijo. E uma boa serenagem pra quem ficou até o final. Beijinhos. Beijinhos. Tchau, tchau.